E aí Beleza Na hora de fazer o jóia Acho que já estamos ao vivo aqui Vamos ver o pessoal chegando no chat Ivan Nogueira Mestre de Ivan Nogueira no chat Vou hospedar ali a A transmissão no outro Opa Só vou começar ali no outro Felipe, estamos vendo Felipe Beleza Só um segundinho Vamos começar aqui então gente, trocar uma ideia Boa noite para todo mundo A chat está bombando agora que eu vi Não estava rolando aqui E aí Boa noite André, boa noite Felipe Boa noite Beleza E aí Pergunta que a gente faz sempre para começar, conversinha de 2 minutos no máximo Afinal todo mundo está ansioso para assistir vocês jogarem E aí Vocês costumam jogar na internet? Estão animados? Vocês costumam assistir o Speed Chess Que jogam os Calsen etc ou não? Felipe, você vai começar ou não? Pode ser Bom, eu sempre gostei de pingar Quando eu era mais novo eu pingava mais do que hoje Com certeza, mas de vez em quando ali Para se divertir ou para treinar Eu jogo sim Vamos Mas não é a mesma coisa Agora o Speed Chess eu assisti várias vezes Você vê o Calsen jogar, você vê Nakamura jogar Sempre que está com o tempinho livre vale a pena A gente comentou até o primeiro match né? Foi Nakamura e alguém Não me lembro Alguém que não era tão expressivo Exatamente Não, Nakamura bateu em alguém Não me lembro quem Provavelmente era muito forte ainda Sim Beleza E próximos torneios aí Felipe? O que você tem aí? Dando muita aula? Estudando? Treinando? Aulinha Treinando É Vou jogar Foz agora daqui Semana que vem já É um Aberto do Brasil bem bacana E Depois o Continental Aí depois tem Concórdia Aberto do Brasil E aí depois Marcado mesmo Só o Aberto do Brasil de Goiás Ah tá Pode crer aí ó Aberto do Brasil de Goiás Fazer a propaganda aí já Isso Muito bem Vamos caçar essa vaga aí pro Mundial né Felipe? Copa do Mundo De novo né? Quem sabe cair no colo né? Muito bem E aí Andrezinho? O que você manda? Ah Eu Sempre assisto aí quando dá o Spirit Share né? Eu Normalmente não tenho muito tempo mas Estou nessa do Felipe Estou dando as aulinhas né? Estou treinando menos E Estou um pouco desapontado comigo Que eu devia ter treinado mais aqui Para a noite de hoje né? Sim Mas é Estava numa pegada forte jogar Blitz né? No começo do ano a gente estava Estava numa guerra de hate aí Eu com o Diamante Não Não Na verdade você diz guerra de hate né? Você nunca chegou né? Cheguei Opa Nunca tô falando Você quer ver quanto é que É Bota aí Começa aí pra jogar quanto é que tá o seu O negócio é eu ficar comentando e sem jogar então né? É O cara tá com O cara tá com 100 pontos a menos agora e Manda essa de peito Pô eu perdi o 100 hoje né? Vai pra você ver como tá a fase né? A desculpa já tá engatilhada Não Não tem desculpa engatilhada não Aqui vai ser sangue nos olhos Sangue no tabuleiro Essa aí ninguém usa por aí né? Blood on board Blood on board né? Muito bem Então eu já falei pra eles sobre as As regras Vou começar o match aí Vocês só dão um rematch depois disso A gente tá assistindo uns caras que eu não sei quem são Só pra fazer o teste aqui do layout Muito bem O chat já tá bombando Pra quem tá falando aí de perguntas etc A gente vai deixar pra perguntas no fim né? Na verdade vai ser dois minutos de pergunta também O esquema é a gente só falar do match hoje Vão ser duas horas mais ou menos de match ao todo E é isso aí Vou iniciar aqui então Boa sorte então Felipe e André Tô torcendo pra vocês Tô torcendo pros dois Isso Eu mudo o microfone agora? É só apertar o mudo do microfone que eu vou tirar o meu também aqui Falou Beleza Boa sorte Beleza Eles tão me ouvindo ainda mas eu vou tirar o microfone agora Beleza Muito bem, muito bem, muito bem Aqui não tem conversa Aqui o negócio vai começar a jogar mesmo Beleza Vou começar aqui Lembrando pra vocês né? Que eu torço sempre pra quem tá perdendo Então se vocês me pegarem no meio do match torcendo pra alguém Eu vou tá torcendo sempre pra quem tiver perdendo É... vou iniciar aqui então Vou pegar o comando Vou ter que Deslocar o layout por um instante Só pra escrever aqui Tudo certo aqui Câmera funcionando Beleza Deixa eu travar mais a câmera do Felipe Nosso layout ficar feio demais né? Bom, vamo lá Então É... vamos Elefante 33 Que é a maior rate Encontra o Zuga zoando Cinco minutos com dois Acho que partiu Eu vou começar ali já Deu certo? Não Por que que não deu certo? Ah não, é match né? É... Elefante 33 Que feio esse layout Tá fora do lugar Cinco, dois Ah, você não tá online Zuga zoando Tá de brincadeira né mano? Você não tá online na zona de jogo Tá me ouvindo? Voltei o microfone agora aqui Hum Agora acho que deu né? Deixa eu ver se deu agora Bom match aos jogadores Ah, agora acho que deu Tá bom Não, tá online ou não tá? Deve tá bom Vou tentar de novo agora Vamos ver se vai Então match Elefante 33 Foi Beleza Vou arrumar... Vou soltar o relógio aqui Beleza Ok Vou ajeitar o relógio Não entre em pânico 45 Foi Foi? Foi Muito bem, muito bem, muito bem Boa noite galera É só nós agora Eu e vocês Vocês e eu 7h34 4 minutinhos Começando quase no horário Cada vez melhor Tirou o áudio O dele sim O dele sim Sim, sim Beleza Eu coloquei de volta Tirei já Elefante 33 Aqui de branca Sólido Finalzinho Os caras estão jogando 5-2 Estão jogando rápido Muito bem Então o tempo tá certinho Tudo rolando O timer aqui embaixo tá certo Também qualquer erro vocês me avisem Que a gente sempre acaba esquecendo algum detalhe Isso aqui tá beleza Ok Fechou então Muito bem Muito bem, muito bem, muito bem Tô no chat aqui Rolou uma Queens Gambit, né? Comito de Dama Aceito É uma variante bem prática pra jogar em blitz, né? Troca o peão Vai tentar jogar uma posição de peão isolado As pretas Mas o Felipe jogou A6 D pro C5 Diz pro C5 Trocou as damas e torre D1 Marcelo Burgos Eu perdi a doação? Perdi totalmente a doação Marcelo Alves Show de bola Não tinha visto Marcelo Alves Há dois minutos Perdi a doação Será que a doação não tá aparecendo aqui? Apareceu na câmera? Apareceu, né? O alerta, né? Sempre aparece, né? Tá, eu realmente não vi, nossa Deixa eu botar de novo pra aparecer aqui Ah tá, bom match aos jogadores Bom match aos jogadores Ah tá, agora sim Tá baixo, né? A voz da... Eu tenho que aumentar isso aqui, né? Rapidinho Já vou resolver isso Sólido aqui Jogamos B5 aqui o diamante Nunca vi esse plano Diz pro B5 4 minutos e 20 pra cada lado Leandro Roverso, 85 Caronas A voz da mulher tá baixa Vou arrumar já já Muito obrigado Leandro Roverso Marcelo Alves Duas doações já iniciando O counter ali em cima já tá rolando também Eu vou logar aqui porque eu abaixei o volume da doação em algum momento Vou só ajeitar E aí partiu Last donation Leandro Roverso Show de bola Brigadão Roverso Brigadão Marcelo Alves também Duas doações hoje já Só vou arrumar aqui As opções Dos alertas Tá um pouco baixo Das doações Principalmente, né? Vamos ver doações O som tá bem baixo mesmo, né? Vou aumentar aqui Botar 40% Será? Vamos ver A gente vai ajustando isso aqui Assim como tudo aqui a gente vai ajustando pra ajudar de vocês também Vamos que vamos Tamo na meta perto dos 6 mil, hein? Tamo perto já Show de bola Se você tá no Twitch TV Barra GM Crico Você vem aqui pro Chesscompt Que é o nosso canal oficial Estamos com 131 É isso 124 espectadores no momento Essas quartas de final Entre o André Diamante e o Felipe Odebes Talvez a galera tá achando que é as 8 horas Porque a gente saiu com os anúncios um pouco errados Mas beleza Muito bem Então voltamos pro game aqui Vou voltar pro chat Rê e7 Bispo e2 voltou Bispo B3 Tá certo isso foi? Tá certo, né? Tá tudo meio baixo Agora voltou o som, beleza Tava meio estranho Cavalo e5 Tomou umas trocas em C4 Aqui, né? Escreve essas peças pretas Vai tomar de cavalo, eu acho, né? Porque senão vai aliviar muito pras pretas Cavalo C4 e bispo B2 Aqui, opa Bispo B2 Posso um super simétrico O branco tenta jogar na mínima vantagem, né? O rei e7 em alguns finais tá bem Ele pode ser alvo de ataque também Em algumas situações Bispo C4 é... Vai levar pra igualdade, né? Cavalo C4 parece interessante Percei empate o diamante já A jogadinha de... Vamos ver Vamos ver a cara do Felipe Toma, recusou Empate A gente quer sangue aqui A gente quer sangue de diamante Queria empatar e virar de brancas Que peito Que peito Recusado Lembrando que o diamante aí Tá na escola dele de xadrez Que ele acabou até nem falando Ele ia falar no começo Acabou esquecendo A escola de xadrez Um centro que ele tá fazendo De reforço escolar e de xadrez Ele... Tá bem animado com esse projeto Também Ele tá inclusive lá no... Nesse local Lá em Goiânia O Felipe falou um pouco dos torneios O diamante acho que não tá muito nos torneios Mas tá animado aí com essa coisa de treinamento Aula A nível escolar também Mais um aí que tá tocando adiante O Felipe também dá bastante aula, né? Mas enfim É só olhar na direita, gente Quem tá embaixo Quem tá embaixo Tá de brancas Torre D8 Muito obrigado as duas ações de hoje Já o Marcelo e o Leandro Show de bola Re F1 A posição tá bem igual aqui Talvez role uma oferta de empate aqui Vamos ver É um match bem equilibrado, né? Vamos ter... Sem dúvida É um match super equilibrado sempre Dois jogadores Dois monstros aí Dois quinhentos e... Dois quinhentos quarenta, dois quinhentos e vinte O rating 10 muito parecido Teve mais doação aqui? Ah, não Ales Etiber Teve... Ah, os beats, né? Tô fazendo pelo teadrez brasileiro Muito obrigado, Ales Etiber Obrigadão Pelos beats 100 beats doados aqui pro canal Obrigadão, Ales Etiber Também Terceira... O elefante é o Debsin É, tem uma fotinha aqui deles É que tá pequena, né? A câmera dele tá certinha agora Não tá travando Beleza, show de bola Temos o Mobot aí na área também Você pode fazer uma doação Contribuindo pros jogadores A doação que for feita hoje Irá totalmente para os jogadores Metade, metade 50% Felipe tentando limitar O bispo de E3 De C5 Opa, tá vindo um E4 aqui, né? Retinho parecido Mas o diamante tá bem diferente Do mestre Sevag É, hoje eu perdi uns quarenta pontos Na Arena Kings Ainda tô com os seiscentos e trinta, né? De alguma maneira Vamos ver, interessante, interessante E aí, Raphig A gente começa o Rafael Leitão Número 1 do Brasil Compartilhando aí Essa noite de domingo Conosco assistindo Os grandes xadrez brasileiros Eu deve sempre tentando apertar O finalzinho Por que não A5? O branco A5? Pode ser, mas é que volta Dessa casa, né? Vai tentar limitar, eu acho Um pouco O A4 é mais pra limitar Um pouco as peças pretas Nunca vi o diamante Pensar assim Que coisa, joga super rápido Essa grande qualidade Do diamante, eu acho que é Ah, Cavalo A5, sim Ah, podia ser direto, né? B5 Essa é a minha ideia, né? B5 Agora tem Cavalo E5 Tem Cavalo A5 também Vai tomar Daí B5 tá suave, né? Pras pretas A Ibera tenta manter Pra jogar um Cavalo A5 Vai jogar E4 Pensando muito o diamante Ele tá ligado com o tempo, não? Cavalo E8 Ainda não está esperando De começar a olhinha Isso aí, valeu Valeu pela audiência aí Todo mundo, gente Estão quase chegando a 200 Aqui no comecinho Batman deve aparecer aí Em algum momento Noite de domingo Eu falei noite de domingo? Noite de quarta-feira, então Cavalo A3 Agora o Felipe é esse cara Que vai ter que aceitar empate A câmera tá funcionando Noite de quarta-feira Quarta-feira Ninguém falou domingo aqui não Imagina Re2 ReD3 Vai subir Cavalo C2 Mas aqui a posição é muito, muito equilibrada Mesmo Talvez role uma oferta de empate Já vai te oferecer uma vez Acho que não vai oferecer de novo Basta pedirem para o Krikor me convidar Olha Beleza, hein? Só fazer o pedido então, hein? Muito bem G4 Batman tá em tosse Batman é onipresente Roberto Molina também participando aí Do nosso Speed Chess Mestre Internacional Roberto Júnior Brito Molina H4 Tá expandindo aí com o Felipe Expandindo Cavalo D6 Trazendo as peças aqui pro centro H5 H5 H6 Muito apurado o diamante Curioso isso mesmo Eu nunca vi ele apurar assim H5 H6 foi jogado Cavalo C2 Cavalo F7 Tem um cavalo entrando em G5 Talvez Cavalo D4 Talvez? Não Já pensou em convidar o Leitão Pra comentar o final GM Alex Fear Meu Deus O chat está pesado hoje, hein? Acho que é o Fear mesmo Vai jogar Bispo B2 E Bispo A3 agora Vai levar um aperto ali em F8 Vai botar o cavalinho E6 aqui Essa é a casa boa do cavalo Re3 Cavalo E6 Cavalo E6 Rei D3 Interessante Bispo E7 Cavalo D4 vai virar uma bagunça Pode jogar cavalo D4, né? Se Bispo F8 ele volta em último caso Pode propor uma repetição de lances meio curioso aqui Rei D3 agora Não, é cavalo D4, né? Alex Fear também Assistindo O Fear também está participando Vai jogar contra o Roberto Molina Na terça-feira dia 22 de maio Daqui duas semanas Vai rolar uma repetição agora? Acho que sim Cavalo C5 Bispo F8 e cavalo E6 vai jogar, né? Eu acho Vai voltar aqui pra E6, né? Não vai entregar todos os peões Vai empatar agora Beleza, rematch Vamos pra próxima Segunda partida Diamante de brancas É... Dá um rematch aqui, ver se tá certo Só rematch aí Ah, foi, beleza Estou esfocados ali O nome da abertura Tá aqui em cima Vocês podem ver em cima do tabuleiro Tem até uma... Um campinho ali mais caprichado Uma... Uma caixinha, vamos dizer, né? Pro nome da abertura Apedidos, né? O pessoal gosta bastante de ver o nome da abertura Vou dar uma ajeitada aqui no... No tamanho do texto Siciliana O'Kelly rolou O Felipe preparou uma A6 Siciliana O'Kelly Valente... Bem... Interessante É um jogador argentino Que chamava O'Kelly, né? Que acho que deve ter inventado isso A ideia é que as brancas não devem jogar D4 aqui Porque aí peão toma Cavalo toma Tem as posições que o preto joga E5 direto E aproveita que o peão não foi pra D7 Podemos falar sobre isso Se acontecer de novo E por D5 Dama... Cavalo F6 Tomou... Tomou cavalo D5 G6 Então o Felipe tá buscando desenvolvimento Ele jogou essa posição Seguindo o Van Kampen Fier É o Fier com certeza que tá ali By the way Fier jogou algumas vezes, se é o Kelly Ele jogou contra o Evandro essa variante Bem parecido A ideia de jogar com o G6 É pra jogar uma posição com o fianchetto aqui Que geralmente é bom contra o peão isolado de D4 Melhor do que jogar um lance mais natural que é E6 Vai virar uma... Carucan normal variante para 9 botunique Com o peão isolado Mas aí o peão em um lance é A6 a mais, né? Vamos voltar pra partida aqui BC3 Cavalo C6 Ameaçou o cavalo A5 Cavalo B5 Cavalo B5 Ah, aqui, cavalo B5 Bispo F7, rei D7 Estou surgindo umas linhas com altas emoções aqui já Talvez, né? Dama E6, rei C7, bispo F4 Podia segurar a peça, mas... Jogou sólido aqui E agora se bispo G7, bispo A3 provavelmente, né? Leitão já jogou Kelly também? Nunca vi isso Os jogadores como moderadores Pra gente saber se não... Estão realmente eles comentando no chat Ah, interessante Ah, interessante a ideia Shijuten Posso colocar assim Como é que faz mesmo? É mod... Deixa eu ver se deu certo Seria interessante Ué... Digita... Digita alguma coisa aí, Fier Digita alguma coisa aí Vamos ver se o Fier já tá como moderador Eu vou jogar bispo F8 voltando, né? Bispo A3 evitou o Rock Agora eu vou jogar bispo F8 provavelmente Cavalo E7 jogou Isso é um estranho Geralmente volta pra F8 Aí, o Fier tá com a espadinha também Batman, não fique com ciúmes Batman Não fique com ciúmes Boa ideia, gostei da ideia É... O do Molina é meio comprido, né? É... Roberto J... O que é? Roberto... Opa... Roberto... J... B... Molina Beleza... E Rafi também Começa a trabalhar aí, pessoal Começa a trabalhar também Rafael, Molina e Fier já estão de moderadores também Mais alguém assistindo aí, não? Dos... Jogadores ou comentaristas Ou potencialmente fakes Muito bem Ganharam a espadinha aí Espada... Afiada... Nossa, foi ruim, hein, Matheus? Posso cortar a cabeça do Fiat Se ele falar um lance de ataque ruim? Você clica no nome e pode banir já Sim Acho que deu errado aqui pro Felipe Não deu? Voltando pra partida aqui Voltando pra partida acho que tá meio estranho aqui Vocês não acham? Ah, se bem que vem cavalo pra D5 aqui Cavalo E5, né? Cavalo E5 e o Bispo B7 Ah, não tá ruim aqui Por isso eu achei que tava estranho Bispo C5 aqui, né? Bispo C5 Talvez tá ok pro Preto Primeira vista que eu achei que o Preto tava mal aqui Deveria ter jogado um C4 aqui de repente? Estranho Cavalo F7 Pronto Cavalo E5 Sim, show de bola Brigadão pela audiência a todo mundo Pessoal veio em peso hoje Ah, se bispo B7, cavalo F7, né? Tá rolando Isso tá rolando de verdade Bispo B7, cavalo F7 Cavalo D5 Tem a entrada aqui, mas acho que tá de boas, né? É... Não, se bispo B7 teria o cavalo F7 A rainha em D8 tá bem aqui das pretas, né? Cavalo F7 ataca a rainha de D8 Não é não? Não é não, Rafael? B por C4 Bispo C4 ele vai jogar Isolou o peão agora Tá jogando a iniciativa aqui o diamante Tá ameaçando o cavalo C6 e bispo D5, né? Tem uns temas aqui na torre G8 E não pode jogar bispo B7, né? Por causa da dama Que seria o lance de desenvolvimento perfeito, né? Bispo B7 Rainha em B3 tá firme aqui Dama F3 também Essa passagem de rainha pra ala do rei aqui Tá show de bola Nossa, ala da rainha ia ficar muito estranho, né? Falar rainha não passa mal Se falasse ala da rainha ia ser demais estranho pra mim já Impressão na ala da rainha, né? Esse eu pensei pra torre B8, mas... Será que ficou o peão aqui, né, Felipe? Bispo D5 Peão toma e dama D5 Não ganhou o peão aqui? O que que eu não tô vendo? Vai sacrificar mesmo, né? E bispo P6 depois Tem compensação boa, né? Acho que toma, toma, toma e bispo P6, né? Defendeu ali, se trocar as damas Acho que o preto tá firme aqui Com torre D8 Ameaçando aqui De olho no espião também, né? Vamos ver Tá pensando Ó, jogou o lance de rainha que eu falei Dama F3 Esse é um pouco chato agora, talvez, né? Dama F6, faz o que? Ah, tá caindo com o bispo em D7, né? Esse eu pensei A ala da rainha parece um termo carnavalesco, né? Se tomar em E5 e bispo C6 vai dar problema, né? Parece também Muito bem Muito bem Cavalo F6 voltou Eu passo meses subindo os degraus Vem esses caras corrente alto e pá Toma uma espada pra você, outra pra você Já tá com ciúmes, Bate Falei pra você não ficar com ciúmes, Bate Você não tá... Você falou que não ia ficar D5 As poções tá... A poção tá abrindo bastante aqui, né? A poção das pretas E por D, bispo D5 Tempo ter equilibrado G4 Firmando um G4 seguido de G5 Não parece ruim o lance, pra verdade Esse parece chato também E se eu tomar mesmo, o que acontece? Peão toma bispo D5 Ah, vai dar ruim, né? Vai dar ruim, vai dar ruim Vamos dar... Mod pra todos os MIs pra cima, então Que tiverem Diz que é levem também Mestre Internacional, Rodrigo dos Conze Todos os MIs pra cima, então Ganham... Ganham a espadinha de moderador aqui Olha o perigo, né? Tem bispo G4 agora rolando Mas não vai dar certo isso, vai? Certo isso? Alguém viu esse contra-golpe aí? Torre E5, né? Torre E5, bispo G4 Se bispo A8, troca aqui e ganha... Tá com... Como é que é? Torre E5 Bispo G4, né? Torre E5, bispo G4, bispo A8 Né? Esse, esse Fier mandou esse Esse ganha, né? Na hora Tá com uma torre a mais, né? É Esse ganha na hora, né? Bispo F7 Caramba, falaram um milhão de lances Não, a do Fier parece mais firme, né? Opa É, bispo A8, né? Ah, tá qualidade limpa menos aí, né? Bispo G4, bispo F7 é bom também, né? Bispo G4, bispo F7 Rei toma, dá uma B3 no mínimo já, né? Boa noite, boa noite, pessoal Quem tá chegando agora Temos mais um match aqui das oitavas de final Quartas de final, aliás Speed Chess Championship Brasil Match mais equilibrado De acordo com os ratings Felipe Odebs contra André Diamante Meio a meio por enquanto Um empate Posição dessa Dessa posição Dessa partida Bem melhor pras brancas Qualidade é mais Branco tá ganho aqui Vai ter que Concluir a partida Mas a vantagem é muito grande mesmo Jogaria um H3 Aqui da preguiça Provavelmente Bispo F7 não era ruim também naquela análise Bispo G4 ia dar errado, né? Bispo B3 parece bom também, né? Abrindo em cima da torre aqui Felipe tá Lutando Sobrevivendo ainda Bispo P7 também tem Talvez, né? Torre 7 Também não é ruim na verdade Mas Bispo P7 já ganha, né? Talvez Jogou Torre 7 Bispo B3 aí, ó Rafael é dos meus Rafael gosta do lance da preguiça aí O Fier é muito sanguinário O Fier já queria jogar Bispo P7 Bispo P7 dá uma B6 ainda tinha, né? Esse aqui vai ganhar dama, né? Bispo P8, Bispo F7 tá rolando Bispo F7 checa Depois cai a dama aqui com cheque, né? Mas você vai Vai abandonar? Será? Aqui não Vai abandonar, né? O Felipe Tá caindo aqui Pega 8 Segue lutando mais um pouco Segue lutando mais um pouco Ah, eu queria comentar um negócio ali Mas eu vou Vou usar o layout, né? Não queria fazer isso Bom, vou fazer esse comando depois, então Vai ficar tudo pendurado aqui? Não, né? Bispo F7, né? Torre F7 Torre F7 parece suficiente, né? Ah, e tem... Tem Bispo G4 ainda rolando, né? Bispo C6 É, ser chato Bispo C6 vai ter que jogar Torre D8 Torre D8 E aí não pode tomar em C6 Mas aí com aquela lança de dama A branca vai ganhar fácil, né? Com dama a mais Agora vai cair a peça, né? Provavelmente Felipe tá pensando Bispo C6 Torre D8 Torre D8 Dama B3 provavelmente aqui Mais simples, né? Não pode tomar lá que vai levar a mate Vai abandonar agora o Felipe, provavelmente Dama menos Cavalo E4 Segue jogando Cavalo C3 Tá vindo Botando pressão aqui no tempo Bispo B2 Gosta da preguiça, não? Não, aí perde Não, B2 podia ser F5 Segue lutando, Felipe Agora deu ruim, né? Agora deu ruim, tá Tudo bem Primeira vitória André Diamante de Brancas Fez o ponto Agora começa a torcer automaticamente Pro Felipe Você sabe como é que eu sou, né? Felipe de Brancas Vamos, Felipe Vamos, Branquinhas A gente tá seguindo as Brancas sempre, tá, gente? Depois a gente pode virar eventualmente Quem quiser jogar Aprender as aberturas de pretas que eles estão jogando Mudou pro P1-Dama já Mudou pro P1-Dama não Mudou a vareja das pretas, né? Ele tinha jogado o Com o Bispo de Dama aceito na outra Essa é a semi-Tahashi Do Kraminic Torre B1 Um lance que eu joguei na semifinal Um lance bem interessante Contra o Christian Totti Torre B1 Pra evitar o Bispo B4 Cheque Bispo P7 Cavalo F3 E aí jogam com o Bispo C4 Aqui eu joguei Bispo D3, eu acho Não, joguei... Joguei Bispo P2 com o Christian Totti Bispo C4 se joga aqui Vamo, Felipe Torcida é pra quem tá perdendo sempre Dama C7 Agora... Tá ameaçando C pro D4, né? Com o ataque descoberto aqui Em C4 Bispo D3 E se Tomatama e Dama C3 Cheque? Como é que tá certo isso aqui? Tomatama e Dama C3 Cheque? Como é que funciona isso? Team Eldebb Team Eldebb Team Diamante Vários hashtags aí na... No chat Vamo que vamo Já tivemos algumas doações hoje Só tá bombando Mais de 220 espectadores no momento Deixa eu avisar o pessoal que estamos no outro chat aqui Pra quem acha que não tem chat no... Muito bem Bispo D3 É, mas aí troca as damas, Carlos Essa análise era boa Não era boa a troca das damas aqui? Tomar... Tomar e cheque aqui? Não, mas... Esse final geralmente é que o preto busca, né? E joga B6 aqui depois e Bispo, Cavalo Ele jogou B6, né? Rock bis B7 O perigo das... O perigo dessa posição aqui é iniciativa na ala do rei, eu acho Não, tudo bem É, acho que tem que ser dama D2 ali aí, Carlos Mas acho que é o plano estratégico que as pretas buscam aí Trocar as damas Geralmente A4 é interessante nessas posições Eu não sei se agora, mas a4 a5, né? Pra quebrar essa estrutura Do peão de B6, né? Que a longo prazo pode ser bom, né? Quando o Cavalo vem pra C6 Eu vou focar mais em jogar D5, né? Quando o Cavalo vem pra D7 Eu perco o controle dessa casa, né? Com o Cavalo Então aí a4 a5 acaba virando um plano muito bom Agradável pras brancas Ou potencial na ala do rei Mas não é tão fácil atacar aqui, né? O Fier que tá aí no chat gosta dessas posições, né? Não necessariamente dessa variante Mas já vi ele jogar essa estrutura bastante, né? Vindo da Petrocian Fier já deu vários matos aí, né? E umas duas ou três partidas já por ataque aí Arremessando tudo pro lado do rei, assim E o Felipe mesmo jogou uma posição bem parecida Contra o Wojtaszek Radoslav Wojtaszek O polonês E o Felipe mandou um Cavalo pra F8 E aí levou um A4 a5 Talvez ele esteja de olho nisso Porque ele perdeu uma partida de pretas, assim Porque ele ficou estrategicamente mal É um Kovalen que eu lembro A outra eu não lembro quem que foi Contra um 2.400 alto, assim, né? A outra Então, exatamente O Felipe tava de pretas, né? Talvez ele se sinta malandragem Porque eu lembro que eu até falei com ele depois Que o A4 a5 é bom na hora que o Que o Cavalo sai de D7 Na verdade, o Cavalo que não esteja em C6 Já chega o A4 a5, né? Show de bola Muito obrigado, Daniel Por aumentar mais um pouquinho o som que tá baixo Porque como vai ter a mensagem dela, né? Eu vou colocar mais alto mesmo Muito obrigado, Daniel Porto Daniel doa acho que em todos os matches até então Brigadão Daniel Show de bola Deixa eu aumentar o volume aqui Vou botar no 100% a voz dela Ok, o volume do anúncio eu vou deixar no meio aqui Tá, 50% tá bom, acho Brigadão Daniel Porto Terceira doação do dia, muito obrigado Sempre apoiando aí Valeu, sempre Brigadão Daniel, valeu, legal que você tá acompanhando aí o evento A moça vai subir já já Pô, o Disque Eleven não virou moderador por quê? Não coloquei Ah tá, eu tinha colocado Disque Eleven, esqueci que tinha o 11 Nosso mais novo moderador agora Rodrigo Desconze, mestre internacional Rodrigo Desconze, diretamente Curitiba Paraná O Felipe foi pro plano mais agressivo Jogou E5 mesmo O Diamante jogou o cavalo F6 provocando avanço Cavalo D7, H4 Tomou, tomou Estratégicamente as pretas estão bem aqui Mas tem o cavalo G5 chegando Cabeças vão rolar A espadinha aí do Desconze Pois é, agora A4, A5 já não sei né Porque o peão branco teria que ficar em E4 Eu acho pra jogar esses planos mais estratégicos Agora jogar estratégico ali acho que não faz muito sentido Na ideia teria que você jogar H5 O Batman é cada vez mais magoado o Batman Cavalo F8 Pois é, e agora o nosso placar tá certinho Muito obrigado Wellington pelo auxílio aí como sempre nos maps Essa estrutura tem a partida Granda e Vanchuk Granda e Vanchuk Não conheço essa Deve ter sido genial essa partida né Que só gênio né De um lado Júlio Granda Do outro Vanchuk Tem um peão caindo aqui já né Pode tomar espião? O que vocês acham? Pode ganhar espião aqui? Bispo F3, dá uma F3, torre D4? Cadê a rasteira que eu não vejo? Jogou ou não? Jogou Torre D4, jogou H6, tentando criar alguma coisa ali Tem torre D8 que é possível agora Mas acho que vai jogar G6 mesmo Tinha alguma ideia Felipe aqui? Bispo G5 Mas não pode, não entendi bispo G5 Nossos co-moderadores aí, nossos Bispo B4 daí Não pode tomar bispo G5, não tô entendendo nada É, esse aí que eu tava pensando, torre D8 Ah, pião H5 Bispo C3 Torre D5 Batman é o nosso super hiper mega moderador aqui do canal Recuperou o pião O pião tá um pouco aberto né O pião em E5 tá problemático Três boas noites para os três lindos que aparecem em minha tela Aí sim Hudson, brigadão Muito obrigado pelos beats, pelos elogios Imagino que eu seja um dos três Muito obrigado Hudson sempre aí comparecendo Nos nossos grupos aí sempre Nossas lives, transmissões Em todos os canais e plataformas Vamos que vamos, bispo E4 Tá com a torre né, se trocar tudo em D1 Vai tomar em D1 Rei G7 vai jogar agora? Tem compensação aqui não né O preto tá bem firme né Tá muito sólido aqui Rei G7 vai jogar né Tá bem sólido aqui o preto Hum Tem algum final que o branco tá tentando buscar? Tô pensando em algum jeito de criar alguma iniciativa Mas tá difícil né Tipo Rei G7 direto pode ser bom já né Torre D6 vai jogar daí não Uma coisa do tipo Mas não faz nada Torre D6 também né Coluna C tá muito aberta né Tá ficando chato parece Trocou, trocou Rei G7 Dama D7 tá entrando né Sempre vai ter algum incômodo Contra o Rei Preto O problema é que esse cavalo G6 é muito duro né Cavalo ajuda demais a defender A posição sempre Dama D8 Entraram o preto, até que tá duro né Esse bispo E4 não faz nada especial Além de potencialmente tomar o cavalo em G6 né Dama A4, minha sonha A7 Interessante É, Dama C7 tem o Dama E8 entrando Mas não faz nada ainda também né Tem que jogar esse, é o lance sólido A5, Dama C6 Eu começo a ficar um pouco preocupado com o espião Embora ainda tenha bispo C5 Na verdade eu vou ter que jogar o G3 primeiro né Rei G2 Sempre que tem Dama você tem que buscar uma casinha segura pro seu Rei Sempre que tem Dama Então G3, Rei G2 Bispo C5 direto Vai pro contra-ataque com o diamante Tá, G3 tem que jogar urgente né A Dama não tá entrando nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui né Ou seja, em nenhum lugar G3 né Dama G5 É, chata a posição branca aqui, bem chata Bem desagradável O espinho E4 não tá fazendo muito né Tá sem alvos Dama G5 vai jogar agora eu acho Lance típico aí de blitz Começando a Dama C1 pegando o bispo Gol do Palmeiras Mas Os cons acabou de informar pra gente Não sei nem com quem que tava jogando o Palmeiras Mas pelo jeito o gol do Palmeiras Esse aqui é mais chato né Dama G5 ameaça a Dama C1 aqui Moderador ele fala de futebol Porta mais G6 Carlos Mas aí fica chata a posição né Fica bem chata É, deu mais G5 jogou Tem que achar alguma rasteira aqui, mas tá difícil Tá apurando bastante o diamante Rei G2 Cavalo F4 Rei F3 Vixe Suspeito isso Cavalo H4 Rei H3 né É, pode tomar em A7 em algum momento Tá com peões iguais nesse exato momento né Rei G7 Dama por A7 Interessante Dama C1 talvez Pra atacar aqui né É que o Rei Branco pode levar ataque mesmo 20 segundos Tá ficando legal Tá ficando legal Parabéns pela organização do campeonato e pela transmissão trícol Show de bola Tá muito baixo Marcelo? Tá muito baixo pessoal Obrigado Marcelo 0013 Parabéns pela organização do campeonato e pela transmissão crícol 13 caruanas e 14 pragnanandas Vamo Obrigado Marcelo Pela sua colaboração Tá muito baixo ainda? Tá, vou ver se consigo configurar, mas não dá pra aumentar mais isso Reg2 Tá repetindo Jogou Ré F1 né Cavalo G6 Geralmente quer empatar né Reg2 empata já se quiser né Repete a terceira vez Não, não era pra tá baixo Por que mudou isso? Que coisa, tá no máximo aqui o som Da Alessandra A Alessandra é a nossa leitora do Waze né Podia apertar empate aqui o Podia apertar empate aqui o Felipe pra empatar né Se ele quisesse Dama A7 Dama A7 Quer jogar no tempo aqui, mas tá estranho esse Rei Branco né Dama C1 Mandem ver meninos Dama C1 Dama C1 perigoso Mandem ver meninos Anônimo os do 25 Ah o Júlio Tá sempre com o Anônimo Não sei porquê Muito obrigado Júlio Cesar Cunha 25 Aronians Brigadão Brigadão Júlio Como sempre Júlio os nossos maiores apoiadores do canal Ah não tem caso o Bispo Que loucura Tava preso o Bispo em cima Agora que eu percebi Cavalo E5 acabou né Vai abandonar Caramba Que tilt Cavalo G4 Vai levar mate aqui né Esse é mate? Bom Cavalo G4 só Ele defendeu aqui Agora vai pro mate né Triste a derrota aqui hein Caramba Podia empatar aqui o Felipe Não era só apertar no draw Pra repetir a terceira vez 2,5 a 1,5 Tenso aqui Abriu vantagem Bispo tá preso ali né hein C3 Que coisa Esse treco não gosta do meu nome Até troquei já Valeu Júlio Brigadão Obrigado pela sua doação aí pra premiação Então lembrando que Todas as doações aqui Vão ser direcionadas aos dois jogadores Não tudo que for doado hoje Será dividido 50% pra cada jogador Eu agradeço bastante já as doações que já foram feitas hoje Os outros dias também Vou dormir amanhã Vou dormir aqui que amanhã tem partida importante Gente Fier tá jogando um aberto Vai falar um aberto do Brasil Na Bósnia Um aberto Na Bósnia Sarajevo acho que é né mesmo Boa sorte aí Fier Vamos dar uma boa sorte aí pro Fier Eu não sei eu não vi como é que ele foi hoje Mas tem uma partida dura amanhã Um aberto do Sarajevo Fier jogando sempre aí Ao redor do mundo Vamos dar uma boa sorte aí pro nosso Super Gêmeo Alexander Fier Aí sim Não sei com quem que ele joga amanhã Mas certamente é uma partida dura Tá no follow check é certeza Bom Rolou um Dama D4 aqui nessa variante Que é a variante da Dragão Acelerada É que aproveita que o Bispo não pode vir pra cá agora E as Brancas jogam um E5 rápido aqui As Brancas pegam um par de Bispo As Pretas pro outro lado tem um centro Um pouco melhor aqui Uma posição agradável pras Brancas Um pouquinho eu acho Não mas é considerado igual isso aqui Considerado minimamente melhor pras Brancas Mas tem um centro aqui Boa sorte Fier Direto de Marrocos Olha só Enzo Federzone Enzo que tá jogando Gimnasia Representando o Brasil também Enzo da nossa geração Dos novos jogadores Representando o Brasil O Brasil foi com vários representantes Pra Gimnasied né Que é um evento mundial Que tem várias Tipo uma olimpíada né Escolar Mundial O Brasil tá bem representado Lá vários jogadores Tanto no absoluto Como no feminino Representaram o Brasil Acabou faz um Dois dias acho Acabou ontem se não me engano É legal ver nossos Jogadores Não só os profissionais Como o Fier Mas os jovens também representando o Brasil Por aí Ao redor do mundo Dama C8 Segue um pouco melhor o diamante Felipe tá Certamente incomodado com a última partida Que eu acho que ele podia empatar ali Mas dama por A7 foi Ele simplesmente esqueceu do bispo de C3 caindo né Bom Se tomar em C6 Agora dama toma né Esse final é tranquilo Para as pretas Acredito Bem tranquilo Geralmente tem pensando bastante Bispo F4 Ativou o bispo ali E6 Pode rolar de repente Não é cavalo B5 né Geralmente o espinho vem pra cá né Cavalo H5 não pode né Tem o bispo F3 E6 E6 Os 3 vendo a live tomando Tomando coca Claro né Claro né Claro Cavalo B5 Pois é Isso me incomodava um pouco Opa Francisco Regis Cricor manda um abraço pro Opa Vamos passar a faca aí Batman O Desconse quer estrear a faca aí? Não Não Pô Desconse podia estrear a faca aí como moderador Duzentos e quarenta e cinco espectadores no momento Temos quarenta e cinco minutos de live Valeu Batman aí pelo serviço como sempre Essa já é mais manjada Mais manjada Já pra lá Nosso moderador Nosso moderador rei aqui Ele é muito Muito eficiente Então cavalo B5 Vou comentar um pouco da partida Porque isso aqui vai pro YouTube depois E no YouTube as pessoas não conseguem ver o chat Então vão achar estranho que eu tô falando sozinho aqui Isso aqui é um pouco incômodo Cavalo D6 Cavalo D5 pode ser Mas Pensei nesse Talvez tenha que ser esse Mas aí bispo toma mesmo Peão toma Cavalo E8 eu achei que ia jogar Mas tá ok aqui jogar 6 no próximo Não tem cavalo D4 aqui O cavalo em C3 tá estranho aqui sempre quando ele voltar né O cavalo se voltar pra C3 aqui É C3 E vai isolar o peão né Vai ficar bom Cavalo D4 né Vai isolar o peão provavelmente Peão de B7 tá muito Frágil ali Cavalo A3 Uau Esse aqui eu jogaria Mesmo eu que não gosto de isolar o peão Eu jogaria esse sem dúvida Pro bispo ficar monstro aqui em B7 Interessante Ele quer trazer pra C4 o cavalo né Talvez Tem também A4 rolando aqui também Vamos ver Felipe tá pior no tempo nessa Tô lembrando quem quiser doar Só clicar aqui embaixo Tem os painéis Vai rodando também o moderador Com o aviso pra todo mundo Com o link da doação E também quem quiser clicar nas informações Tem embaixo um segundo O segundo botãozinho aí do tweet Embaixo nos painéis Embaixo da tela Tem todas as informações do Speed Chess Championship Brasil Que tá nas quartas de final Esse é o terceiro match A gente já tem classificados Para a semifinal O grande mestre Luiz Paulo Supi E o mestre internacional Renato Quintiliano Cavalo F5 agora vai levar né Provavelmente Felipe Bispo B6 Cavalo Os cones assistindo Béisbol É isso aí? MLB é Béisbol né? Major League Béisbol Bispo F8 Isso é o que o preto confia a longo prazo né O centro Só que ele não pode sair avançando agora Que ele vai se expor bastante Cavalo C4 É um próximo lance né Que não tá rolando bem entre B5 Não tá rolando chegando bem o B5 251 Espectadores Vamos que vamos gente A audiência show hoje de novo Estamos... Cavalo C4 Pois é Porque esse B5 Tá trocando ali né O E5 ganhou um pouco de espaço Mas abriu um pouco as casas brancas né Esse é um problema É... Vai ter que trocar né Não tem muita opção Vai ter que trocar em C4 aqui né Cavalo F5 é um lance Mas aí Cavalo B6 tá rolando né Então não é um lance Vai ter que trocar e tirar Dama agora Pra algum lugar né Dama C7 talvez Parece ok Dama C7 Qual o problema né Torre D8 depois Tem 3 minutos ainda de partida Dama E8 3 minutos desse ritmo ainda Se acabar logo ele joga mais uma Se não já vamos pro 3 minutos Bispo B6 Um salve pro Alvinho E aí Davi ó Alvinho tá... Encontrei o Alvinho agora a pouco Alvinho tá acompanhando aí o match Mestre Fidi e Álvaro Aranha Tá acompanhando o match aí também Diretamente de São Paulo MLB é beisebol sim Melhor que Sanífero Rei G7 jogou o Felipe É bispo B6 é muito bom né Esse é o típico lance Que tira a casa aqui né De D8 Da torre Vou começar a comentar um pouco mais a partida né É que eu gosto muito de falar com vocês É no chat Eu perco o foco sempre Então essa aqui tá meio fora de jogo né E as pretas precisam tomar o arzinho Dama E6 e tal Mas a Dama tá controlando né Sempre que trocar em C6 Dama C6 o preto tá ok eu acho Dama D5 sem muito objetivo direto Mas tá tentando apertar um pouco Torre C8 Talvez dá pra jogar Jogou Torre C8 F5 é um tipo de lance Que pode chegar agora Porque se chegar E4 Limita bem o bispo E o cavalo pode começar a ganhar um pouco mais de espaço também É... A4, A5 é um tipo de lance interessante Bispo P7 é possível pra bispo D8 também Não sei Vamos ver Dama D7 Que é jogar o final Tem problemas aqui em B7 também E sua slance parece bem chato na verdade Slance parece bem chato Dama D7 Temos mais um minuto de match Provavelmente é a última partida Porque não vai acabar em menos de um minuto essa partida não Certamente Dama D7 E se trocar em torre B8 é muito triste, né? Limante tá animado ali Confiante Jogando firme Cavalo D4 Certo isso? Ah... Pendurou alguma coisa O que que é acontecendo? Não entendi ainda Bispo D4 e bispo P5? Não Não entendi ainda qual que é pendurada Felipe se entregou ali Dama B7 Dama F3 Tem bispo D4, né? E depois Dama bispo E5 Cheque É, bispo D4 vai jogar E D4 mesmo, né? Ou aí Dama D4 e bispo B7, né? Não sei se o Felipe tá lembrando, mas o diamante tá olhando Pode tá olhando a câmera ali Bispo G4 é muito refinado, né? Do Giovanni, mas talvez Talvez seja melhor Esqueceu da câmera, né? Foi no... No instinto, mano Bispo D4, jogou sólido Tem que jogar ED Dama D4 RG8 e bispo B7 Final duríssimo agora Um pior a menos vai perder o segundo Bispo tá pior também E a Dama toda passada aqui Bispo B7, né? Torre B8 tem que jogar agora Não tem jeito Bispo C5 contra golpe Dama D7, talvez, não? Bispo C5, e agora? Aliás, por que eu tô com fone? É porque eu quero ver os lances, né? Porque eu já pensou em tirar o fone da outra vez Mas vamos continuar aqui Gosto de ver os lances Tirar um pouquinho o fone Ver como é que fica a sensação Dama D7 Trocou, trocou E o final é bem triste Minha somate Vai tentar jogar 5 e torre 7 Dispo C5 Dispo C5, não quer ver minhas orelhas? O que você tem contra minhas orelhas? Dispo C5 B4 O final bem triste aqui Minha voz é muito alta Não gosto de ouvir minha voz Ouço minha voz Meio abafado Eu posso me expulsar? Talvez Tinha que jogar uma torre E7, talvez, né? Que ele não queria trocar, né? Vai jogar uma A5, tentando fixar Vai passar o pinhão com B5 mesmo Vai tomar em A5 também, né? Parece bom Muito pinhão a mais, né? Isso pra C5, vai jogar F3 Torre tá mal colocada também Rei começará a subir aqui Rei E2, CD3, C4 A avenida tá aberta aqui Se o C4 vai jogar A6 Deve abandonar rápido aqui o Felipe A6 e A5 tá chegando, né? Torre B7 primeiro, parece bom De olho em tudo Colocar na casa branca Não tem nenhum perigo Esse parece mais preciso ainda, né? Ganha um tempo É... Estourou o tempo já, então Fim do ritmo Ritmo de festa Show de bola A6 Vai começar a disparar aqui Beleza, 366 Grande vantagem do Grande mestre André Diamante Vamos ver como é que vai tentar Essa recuperação aí o Felipe Depois dessa Vamos soltar o timer aqui De 33 minutos Na verdade vai ser um pouquinho mais De 3 minutos de break, então É beleza É... Esse aqui já vai embora Esse timer aqui A gente vai trazer o outro Pra frente Show de bola Beleza Começamos aqui Tudo certinho Vamos que vamos, gente Diamante foi tomar uma água O Felipe foi tomar uma água também Temos ainda 2 minutos e meio E aí, o que vocês estão achando, gente? Diamante tá jogando bem mais firme mesmo, né? Conquistou os pontos Teve aquela lá que o Felipe podia ter exigido empate Eventualmente Mas não aconteceu Mas... Diamante tá jogando super firme mesmo, né? E vamos ver como é À medida que o tempo diminui Como é que vai ser A questão principal é a reação, né? Quando começa a dar errado É muito difícil a reação Às vezes você voltar pro jogo, né? Essa é a parte mais difícil Você voltar como se tivesse começado Agora o match, né? E não se abalar pelas derrotas anteriores Vamos ver como é que o Felipe reage Nessa segunda fase do match 3-2, né? E minha opinião é o inicial Minha opini... Minha opini... Krikor, pode? Pode o quê? Ah, tá Propaganda É, no caso Por ser um dos jogadores, né? Dessa maneira, exato Mas ok É uma propaganda Da escola dele Que eu comentei também Então é de boa Checkmate educação Como é um dos jogadores Tá de boa, sim, Batman Tá de boa, tá de boa A propaganda tá de boa, sim É, inclusive É, guarda uma faca É, que inclusive Nas conversas Quando eu chamo alguém pro canal A pessoa sempre se promove Assim, a questão das aulas, né? E toda a ideia Não, é legal que você perguntou É bom perguntar pra deixar bem claro A ideia de chamar os jogadores aqui De incentivar isso De trazer eles pra conversar De jogar o Match Blitz, né? De conseguir, né? Angarear os fundos Pegar o patrocinador do chess.com Pra fazer uma premiação legal É justamente enfatizar, né? O profissionalismo Dos nossos grandes jogadores E aí envolve isso, né? Fazer esse evento, né? Conseguir idealizar Realizar esse evento Foi uma ideia show de bola E, além disso Poder mostrar um pouco Da carreira dos jogadores Além de jogar, né? Como aulas, etc Esses projetos legais Que são todos Bem a favor do xadrez E trazer eles aqui Faz parte Da gente expor isso pra vocês, né? Mostrar que todo mundo Tá trabalhando também com xadrez Fazendo coisas legais aqui E correndo atrás, né? De Dessa expansão profissional Pessoal E acho que também De uma Popularização do jogo Como sempre, né? Isso é o que a gente mais busca Hoje vai ter sorteio sim Obrigado, Shijuten Pela lembrança Muito obrigado pela lembrança Vou aproveitar o intervalo Faltou 30 segundos Nenhum dos dois voltou Eita, o que eu fiz? Ah, tá de boa Quase fiz besteira aqui No Skype Como é que eu tiro isso aqui agora? Eita, nós Eu sou muito cabeçudo, né? Hashtag Você vai cabeçudo Ah, já saiu boa De boa, de boa, de boa, de boa É... Galera não joga pela grana Exatamente O evento é show de bola Eles estavam animadões Pra jogar, com certeza Obrigado, Tosconzi Muito obrigado pelas palavras Já passou 3 minutos, né? Passaram tipo 4 minutos Mas beleza Então complementando A gente vai ter sorteio hoje E... Nem era o plano Sortear Sortear Essa Especificamente Essa Assinatura Mas como o diamante Tá aí Certamente vai ser uma assinatura Premium De um mês Mensalidade Mensalidade de um mês Antes que perguntem Mensalidade dura um mês Ok? Premium Do chess.com Diamante Que é a melhor de todas Beleza Eles estão prontos já Então... Exclamação Ruffles daqui a pouco Mais pro fim Mais pro fim da transmissão Bom, vou começar a parte daqui Depois eu falo pra vocês melhor Então vamos lá Match Quem jogou de brancas Essa foi o diamante Então vai Felipe de brancas Zuga zoando 3, 2 Partiu, né? Boa sorte a todos Vamos lá 3, 2 Tá Então lembrando Vai ter um sorteio No fim da transmissão De uma assinatura Mensal De uma mensalidade Do chess.com Premium Diamante Né? Trocadilho Diamante e tal Que já foi sorteado Inclusive da última vez Também Já sorteá 3 Ao longo do mês E a gente tá fazendo Nossas principais transmissões É Vamos falar que é Mensalidade de um mês O layout zooso Claro É Preciso só ajeitar Esse layout Que ele tá ficando Um pouco mais esticado Quando eu vou escrever Alguma coisa Enfim Rolou bispo B5 Cheque Trocou Torre 1 O branco entrega O paro de bispo Joga pela iniciativa Eu acho que A6 Não é um lance bom não Cavalo F6 Joga aqui, né? Esse aqui é um lance Convidativo Para as brancas Jogarem com iniciativa Que uma hora o branco Toma em C6 Então 3 pontos de vantagem Esse é um lance Que eu acho que Não é bom Mensalidade de 3 meses Seria boa Aqui já perguntaram, Pedro Já perguntaram, Pedro Então na dúvida A gente responde, né? Cecília Defensa Ataque Canal É o nome aqui Que o site dá C4 Beleza A câmera do Felipe Não travou nenhuma vez O que é interessante Porque a gente conversou No teste aqui Que a gente fez 10 minutos antes Travou umas 5 vezes A câmera do Felipe E não travou nenhuma Live Trompe Boa noite Sacrificou em E4, Felipe Nem tinha me dado conta disso Dia 22 de maio O match 22 de maio Match do Fier Contra o Molina É uma terça-feira 22, né? Eu achei que tomava em C6 Direto aqui o branco Se não me engano Tomar em C6 Tomar em C6 Caval C3 Vai jogar na limitação Aqui Bispo B2 Dama D2 Torre D1, né? Estrutura Maroxi, né? P1 em C4 P1 em E4 Preto quer encaixar um B5 Em algum momento Eu vou ativar já O negócio do sorteio, tá? Antes que fique aquela bagunça Toda dos Ruffles Depois eu até preciso Colocar o moderador Pra falar isso automaticamente, né? Vou fazer isso no próximo intervalo O tempo começou já, né? Faltam 26 minutos Agora A4 Interessante Evitando B5 Tentar jogar no controle aqui E essas posições O diamante está muito acostumado Porque ele joga Maroxi Bastante, né? Na dragão acelerada Então essas posições Estão acostumadas aqui Com menos espaço, né? Eu realmente não Gosto mais de jogar As posições de brancas O Felipe também gosta mais De brancas Essas posições O diamante é um pouco Outro estilo O diamante está mais Para o estilo Do Milos, né? Jogar no contra-jogo, né? O diamante treinou muito Com o Milos Por muito tempo Por muitos anos Eles treinaram juntos, né? Boa parte do Da onde o diamante chegou Ele deve ao Milos Com certeza Bom, vou ativar já O negócio do sorteio Já, já É... Ok? Acho que está liberado já Está liberado, gente Pode mandar um Ruffles aí Quem quiser Deixa eu ver se deu certo Acho que deu certo Raffle é para entrar No sorteio, tá, gente? É tudo automatizado O sorteio Está dando certo? Acho que está Ele demora um pouquinho Para entender isso aqui Dama B6 De olho no contra-jogo Aqui, de repente De olho no peão de B3 Torre D3 Quer controlar aqui Alguns tipos de avanços Bom, depois já vou vendo Se está tudo dando certinho Mas está certo Deixa eu ver se está certinho Ou dá certinho Depois ele atualiza Sozinho Quem tiver concorrer Quem vai concorrer É uma mensalidade Premium Do chess.com Diamante Pringles Tá, agora Eu quero jogar cavalo D7 Cavalo C5, né? Como é que ele vai Controlar essas posições? O preto Você vê que o preto Não tem nenhuma Ruptura clara, né? Isso é um pouco chato Jogar de preto Só que por outro lado As brancas estão mais avançadas, né? O pessoal usa esse termo Em inglês É uma overextended, né? Quando a estrutura Está muito para frente Assim Você ganha espaço Por outro lado Você tem que defender Mais os peões Então o preço De jogar A4 E controlar essa casa aqui É ter que depois Lidar com esse plano aqui, né? A5 Essa fixada é boa Se dama A5 Cavalo D5 Tá certo isso? Tá certo, né? Tá O Ricardo queria um plano Milos Não tem Só tem mensalidade diamante aqui Não tem Milos, não Muito bem Muito bem, muito bem, muito bem Quem escreveu Ruffles, etc Não vai ser sorteado, tá? A gente Vamos deixar bem claro Dama H6 Quer atacar aqui o Felipe Tem um torre G3 Cavalo F5 Chegando Eu não posso ficar passando o mouse Aqui no Skype Que estou fazendo besteira aqui Quase de novo Cavalo D7 Cavalo F5 Não pode agora? Não tem peão Toma aqui E dama D8 O que está acontecendo? Caraca O Felipe Sacrificou a peça assim Está tomando um cafezinho ali Sacrificou de boa Tem que tomar de peão aqui, né? Eu não entendi o sacrifício Alguém entendeu o sacrifício? Cavalo D5 Espécie 6 Ah Certo isso Dama A5 Agora vai jogar, né? Pode tomar também Na verdade, né? Pode tomar tomar RG7 Aqui Dama por H7 Ref6 Está blefando aqui o Felipe Será? Para que eu for Para ver o barulhinho das peças Só Eu sou meio viciado Ô Bernard Ele pode jogar E5 Aqui Talvez É dando H7 Ref6 Está seguro, né? É, mas são duas peças a mais, né? E5 Quando dá para jogar aqui E5 E5 e T7 Eu acho Para torre D6 Não Não, não tem muita opção aqui, né? Dama H7 Está perdido, né? O branco Isso aqui O branco preto escapa, né? Provavelmente Tem E5 Depois E5 É, talvez Ele jogue Vamos ver Opa Layout 20 segundos Felipe está tomando um café ali Suave E5 Jogou H6 Dama G3 Agora torre D6 Foi Sacrificou tudo, Felipe Toma, toma Vai jogar Dama A5 agora, né? Parece que está seguro aqui o preto, né? Ah, tem um cavalo H5 depois, né? Eita, nós Meu Deus Que bagunça Cavalo H5 e Dama F6 Meu Deus Sangue, sangue Vamos Sangue no tabuleiro Se Dama E7 Lá, Cavalo H5 vai tentar, né? Aqui Não tem Cavalo H5? Cavalo D5 pode ser E6 Tem um Dama E5 aqui, né? Perdeu a torre Perdeu o cavalo também, né? É, Dama E5 ganha a torre aqui já, né? É Vitória das pretas Sou louco O que foi? E aí? Mandar um abraço pro Alvinho? Qual que foi o problema? Foi as letras em maiúsculo? Qual que foi o problema aí? Não entendi por que colou a faca Mas ok Abaixo do meu falo Tá falado Mandei um salve pro Alvinho já, pô O Alvinho tá ali Tava agora, pô Troquei uma ideia agora há pouco Com o Alvinho pessoalmente Alvinho Professor de xadrez aí Bandeirantes Tô gostando de várias escolas Tá bem Um salve aí pro Alvinho Pros alunos do Colégio Bandeirantes também Ah tá, entendi Eu não reparei É, por favor Sem spam, né gente? Cavalo E5 D por E5 Cavalo D7 Vai jogar agora Tá vindo E6 Talvez Cavalo G4 E6 agora não é bom? F5 vai jogar daí Porque E6 Bispo E6 Torre por E6, né? Depois tem uma Dama G4 Aqui O Alvinho Mito Sempre Mestre Fidio Alvaro Aranha Professor do Galera do Band Que tá assistindo Foge Bandeirantes Aqui em São Paulo Bispo F4 Estratégicamente Tá firme aqui Bem firme pro Branco, né? Vai chegar um H3 Tem Dama C7 Possível aqui Né? De olho no Bispo de F4 Como é que defende o Peão Se Dama C7? Minha diamante Tá muito firme hoje mesmo Felipe pegou um adversário Bem inspirado Faltaria um Cavalinho F3 Pra suportar o Peão em E6 Naquela linha A B6 jogou E se Dama D2 Atrapalha o desenvolvimento Do Cavalo É isso? Qual que é o truque aqui? Uma C2 Podia ser também, né? Hum Então, Raffle Tá certo Rafael Serpa Tá certo F6 agora Faz sentido Pra abrir a torre de F8 Né? Principalmente É, aliás Uma coisa, gente Que eu esqueci de falar Do sorteio, tá? Você tem que ser seguidor Do canal Aqui Do Twitch Ok? Se não for seguidor Eu nem leio o nome, tá? Eu nem leio o nome Pra não dar problema Aí a pessoa Vai seguir depois Não adianta Na hora que sortear Tem que ser seguidor do canal Vou falar isso várias vezes Podia deixar um anúncio Depois disso Mas vamos lá Tá caindo em E7 aqui Tá certo isso? Cavalo F2 Daí, né? Então você tem que escrever Exclamação Raffle Que é o que todo mundo Tá escrevendo aí É só você prestar atenção Que você vai perceber E você tem que ser seguidor Do canal ChessCompt Você clica no coraçãozinho Aqui em cima Seguir Tem um coraçãozinho Aqui em cima Da tela Certo? Só apertar o coração E tem que estar presente Não precisa nem falar isso, né? Você tem que estar Você tem que fazer um Presente Na hora que eu sortear E falar o seu nome Você tem que falar Eu tô aqui presente Se não, esquece Você tem que seguir E tem que estar lá No sorteio, claro Tá vindo H3 Agora, né? Viz pra H6 É um lance aqui, não é? Começando a atacar Aqui o Felipe 4 pontos de vantagem Mas a gente tá dura Aqui pro Felipe mesmo Então exclamação Raffle E você tem que ser Seguidor do canal ChessCompt Aqui no Twitch Você vai clicar No coraçãozinho Ali em cima Viz P6 Pra defender o peão Isso é H3 Cavalo H6 mesmo? Isso parece ruim A posição preta Agora, né? Bom, vai voltar Pra F5 Cavalo, talvez Viz P5 Torre F7 É Torre F7 Não parece que tá grave Ainda, né? Viz P5 Reitoma Cavalo H3, né? Não se esqueçam De seguir o canal Então, gente Não se esqueçam De seguir o canal E depois Estar presente Aqui na hora Que vai ser No fim do match Naturalmente O sorteio Da assinatura De um mês Do Tx.com Assinatura premium Da categoria diamante Cavalo H3 Torre F8, né? Vamos dobrar ali, né? Torre 2 Torre 3 Bispé F5 Agora pode ser bom, né? Tentar cutucar um pouco Essas peças aí Cavalo F5 não, né? Acho que Torre 3 Tá caindo em B2 Eita Tem o Dama B2 no final? Cavalo C2 Vai jogar Agora tá ganho preto, né? Provavelmente Anuidade de Um mês Cavalo F5, né? Claro, né? Tem que tomar B2, né? Tem algum outro lance? Espéu F5 primeiro Esse é Esse Esse é interessante Não, os spams Serão banidos aqui Instantaneamente, gente Tá, né? Esse é interessante Porque agora tá ameaçando Tomar o Bispo aqui E se Bispo toma Cavalo F5, né? Agora A6 Qual que é a rasteira aqui? A6 Vai sacrificar com G4? Não pode, né? Nazedou aqui, hein? Torcida toda pro Felipe Aqui que ele tá perdendo Como vocês sabem A torcida tá sempre F5 Uau Re2 Vai tomar em B5 Torre E7 Cheque Mas aí o preto tá bem Ganho, né? Porque não tem como bloquear Não tem nem como usar direito Os P4, uau Caramba, esse lance foi refinado Precisava disso? Ah, Bispo D3 Cavalo F5, né? Segundo gol do Palmeiras Segundo diamante Segundo Tzconz Nosso moderador Nosso moderador Que pode falar de futebol O diamante é duro mesmo Essa piada é boa Essa piada é boa Bispo E4 Tá vindo o Cavalo F5 agora Tá ficando interessante Torre E4 Peão toma Bispo A4 Dama B2 Dama C3 Porque o Cavalo F5 É muito forte aqui também Mas eu tô uma espião, né? O Felipe tá brincando Com o fogo aqui Cavalo C4 agora Ah, Cavalo G3 Tá entrando aqui Aqui, né? Rei E1 Não deixa entrar nada, né? Mas é Ah, daí Rei E1, Dama G1 Dama F2 E3 no próximo E acabou a partida, né? E3, E2 Ou sei lá E3 tá bom, né? Vai cair a torre ali, né? Bispo Deu 1, E3 Ah, tá cair no Cavalo também É, tá bom Vai abandonar o diamante Vai cair no Cavalo Vai jogar, não? Vai abandonar Tá Primeiro ponto Vamos ver a cara de alívio do Felipe Primeiro ponto do Felipe É o Debs 4,5 é o E5 Tentando reagir no match Começando a reação Show de bola É match Vamos lá, gente Não tem conversa aí Primeiro ponto do Felipe Aí sim A gente quer sempre o match Tenso Felipe deu uma focada agora ali Peão Dama D4 Vai rolar o Acemita Hash Ou o Gambito De Dama Aceito Cavalo F3 Tirando um pouco das linhas Mais forçantes G6 O diamante joga muito Em Dia do Rei Importante vitória Afinal jogar a Karocan Precisando ganhar Merece aplauso Sim, ponto pra Karocan Sólida Super sólida Mais sólida Que um diamante E que o diamante também D por E5 D por E5 Jogou Uau Jogou em Dia do Rei Das Trocas aqui Com D por E5 Isso é curioso Vamos ver qual é a ideia Do Felipe aqui Essa variante é Super Mega sólida Pros dois lados Bispo B3 Bispo B7 Tá na preparaçãozinha Aqui do diamante Minha só tomar em D5 Rock grande Talvez, né Tentar apertar O micro finalzinho Ali o Felipe Tem alguma ideia Nessas posições Jogador muito perigoso De finais Toi C1 Toi C7 Não dá aqui? Tô tentando descobrir A roda agora Não dá pra jogar isso? Toi C1 Toi C7 Não é chato Toi C1 Aqui? Grupo Tonhão Torcendo em peso Para o grande Mestre Andro Diamante De falso Doutrinador De Goiânia Tá de palhaçada O diamante Não oferecer Empate Toi C1 Não é bom aqui? Não tô entendendo nada Aqui depois Toi C7 Bispo E3 Uau Isso é um lance arriscado Quer jogar com o ED Depois E Toi C1 Muito obrigado Pelas duas doações Fuinha Mate Grupo Tonhão Torcendo em peso Para o grande Mestre André Diamante Doação do Fausto 25 Caruanas Brigadão Fausto Muito obrigado Fausto lá de Goiânia Dando aquele apoio Essas doações Serão divididas Como eu já falei Entre os dois jogadores Show de bola E doação do F Lopes Também Marcelo Lopes Depois eu descobri o nome F Lopes 22 Muito obrigado Muito obrigado Marcelo Muito obrigado Se apareceu certo O nome era Marcelo Marcelo Brigadão E também Ao Fausto Pelas últimas duas doações Nossa Parece que eu tava Seguindo o jogador Deixa eu fechar Aqui o tabuleiro Só vai zoar o layout Pronto Eu tava seguindo ele Antes de começar Então Bispo E3 A5 Foi jogado E por D Essas poções São perigosas Pra ficar mal Pro branco Aqui né B por A4 Torre A4 Cavalo D7 Rock né E4 Cavalo D4 O que tá acontecendo aqui Ah Torre Sime Teórico Jogou contra o Diego Uma vez Wagner Peixoto Estrefe de Wagner Peixoto Guimarães Diretamente do Rio de Janeiro Também Obrigado pela audiência Wagner Falou que já jogou Essa variante Alguma vez Cavalo C5 Tá chegando agora Cavalo C6 Aqui vai ter que tentar Uma coisa assim né Parece firme Fazendo as caretas O Felipe Bom Bispo B2 Rock né Começando um duplo Em C7 Também Interessante aqui né Controlou o cavalo Aqui Tá tomando em A5 Se a torre sai Bispo B2 Joga Rock Vai ativar o modo Cevague Recuperação total É interessante Mais voz Eu não sei como é que faz Aqui Mas tudo bem Eu tô lendo Tá realmente no máximo Aqui Ah não Desceu de novo Ah não É a voz Da Da pobre Andressa Tá no Tá no máximo Aqui Vou tentar aumentar Aqui a Do alerta Só vai aumentar o barulho Vai ficar muito alto o barulho Eu acho E não a mensagem Mas tudo bem Tem que aumentar um pouco Aqui Acho que não vai mudar muito Mas ok Muito bem Beleza Então voltando pro chat Aqui Jogou Rock Interessante a posição aqui Tem um cavalo C7 duplo Que ele não jogou Porque tinha algum check Provavelmente né E depois toma o B2 Agora tá ameaçando lá Diamante mal no tempo Cavalo D6 Tá chegando também Tem vários lances Andressa tá meio fã Não é Andressa A leitora do Waze Lá Acho que tá ruim Aqui pro diamante De repente Felipe não está bem Ele deve melhorar Sua redress Foi uma piada Foi razoável Essa piada Bom Tem vários lances Agora Tem torre A5 Torre B8 Esse Que lance foi esse Entendi essa Caramba Isso é muito profundo Pra minha cabeça Torre B7 Agora Talvez D6 Torre B7 Tá chegando Bispá 6 Era confusão Mas tinha que jogar Torre B8 né Felipe reagindo Não sei se o Felipe Vai entrar no modo Sevague Mas talvez o diamante Entre no modo diamante Porque vai ver que ele Começa bem depois Começa a cair Que nem ele fez comigo Ele largou 5x0 Muito interessante isso Nessa parte psicológica Eu acho sensacional O diamante Tá com dificuldades agora Torre D6 Vai tomar em F7 Vantagem grande Aqui pras brancas Pião a mais Mesmo se cair em B2 Par de Bispos ainda O rei tá muito aberto O rei das pretas Jogou um B3 Vai jogar Bispo C4 Vai jogar um G3 Ali suave Torre F8 Bispo C4 Eu acho Voltando Tirar esse Bispo da reta Cavale 5 Vai jogar o diamante Ele adora fazer esses lances Aquelas rasteirinhas Diamante vai entrar em modo diamante Ele é muito duro no começo De verdade Ele começa Torre 7 Agora é chato Ataca o peão de E6 De E4 aliás Tinha Bispo C5 Ah Cavale 5 não pode Por causa desse Entendi Entendi Muito obrigado gente As doações de hoje A gente teve mais de 300 caronas Acho hoje em doações Por enquanto Até então Podia colocar né Uma janelinha com as doações Do match Torre 7 Peão de E4 caindo Estão falando o que eu falei Mesmo né Cavalo C5 Vai ter que jogar Daí toma toma E torre 8 Ganha né Jogou esse Tacou aqui Torre P6 Esse me dá uns calafrios Esse tipo de lance Questão psicológica Conta né Vamos ver Esse é o lance Tá confiante o Felipe Esse é o lance estranho Pra caramba Bispo F4 Bispo F6 Faz o que? Ah Torre D1 Torre 8 Cheque Não dá Torre 8 é um lance Bonitinho né Mas pode levar Um cavalo D3 No final Ah Torre G7 Ganhou né A não ser que tenha Um contra-golpe aqui É Torre F1 Re F1 É Eu só tô narrando Meu cérebro não funciona Muito quando eu tô narrando Estão falando os lances A gente vai abandonar aqui Torre F1 Re F1 Cavalo D3 Vai tentar Mas aí torre D7 Ganha o final No mínimo né Tem bispo G5 também Bispo H6 também ganha Bispo H6 é o mais simples né É E acabou Torre 8 Torre F7 Aqui não tá ameaçando nada né O rei consegue escapar Aqui de boas né Torre F7 Torre F7 Acho que é o mais simples É Tô ameaçando nada aqui Vitória convincente Aqui do Felipe Re 2 Tem nada aqui Re D2 Quase mate Agora vai abandonar 4 e meia 2 e meio Vamos equilibrar esse match Vamos equilibrar esse match Geralmente vai matar Se ele ver depois o vídeo Então vale F3 Tá show de bola mesmo D6 Escapou o mouse né Do Felipe Certo isso Nunca vi o Felipe Jogar assim Ou não né Felipe não escapou o mouse No caso o cara Não é diamante É gelo mesmo Quando esquenta o negócio Depois de uma Seis partidas Ele derrete Será que tá certo Felipe isso Não sei Vamos ver Torcendo pros dois Dois são Perguntar Por que que eu tô torcendo Quem que eu acho Que eu vou ganhar né Os caras são muitos Conheço eles Há tanto tempo Tudo brother Tudo brother Dureza torcer A favor de um A favor de outro Quero que seja equilibrado Cavalo G5 E dama H5 Acho que é mau sleep Dama H5 Dama E7 Poção é sólida Me assou o bispo E me assou o mate Esse golpezinho Tô torcendo pro diamante Caraca Denis tá brigando Dama E7 era melhor Sem enfraquecer Essas casas Vantagem boa Branca né Mestre Fizz Ivan Nogueira No chat também Você gosta dessas Posições né Ivan Não essa exatamente Mas você costuma jogar Essas posições Com D6 E E5 né Lembro Joguei várias vezes Com o Ivan Muitas partidas rápidas No passado Eu nunca sabia O que fazer Ivan sempre jogava Uns D6 E5 né Ficava sólido Ali com o P1 E5 Pois é Lembro bem Já jogamos várias Assim Cavalei 8 Agora deve ser bom né Reciclando o cavalo pra cá Pra D6 Bispá 6 também Vou começar a fazer Uma setinha No tabuleiro aqui Eu descobri agora Que eu posso fazer assim E apagar do outro lado A seta né Sim pronto Cavalo D6 Bispá 6 Tá firme aqui O preto É um pouco melhor né Ele começou a ocupar Ocupar as fraquezas Que o bispo de casa As pretas faz né Então tipo Essa casa Bispá 6 controla Que é essa casa Que é importante né Vai jogar em vocês Em algum momento Talvez Tá bem ok O preto aqui né Estratégia do Felipe Agora né Tentar não perder Essa partida De repente até B5 é um lance delicado É um lance delicado B5 É Eu não mexeria Nessa peãozada não Mas enfim É O negócio é Continuar essa sequência Que o Felipe tá 2x0 Ele abriu Nas últimas duas partidas Não quero saber Quem tá ganhando Quero ver sangue Pois é Pra ter sangue Wesley Tem que ter equilíbrio né Caso assim Eu não gostei De B5 é Porque agora Se torre A1 Tudo bem Aí tinha torre C6 Mas B3 direto Pode ser chato né Se bem que esse Péu é passado né Torre A8 É que os cavalos aqui Tão meio né Não entra no jogo Muito Hashtag Praças escuras né Com certeza Muito obrigado Pela mensagem Batman Torre A4 agora né Troca uma torre Provavelmente seja melhor Vai ser melhor Quem não se inscreveu Pro torneio De uma mensalidade Molas faltou Rei Bambas Nesse torneio também Nossa Nem vi espião caindo Nem o Felipe A cara que ele fez agora Eu não vi Prefiro Eu também prefiro As negras Talvez sem espião caindo né Agora ficou ruim né Vai chegar H4 G4 H5 E o Aroldinho Tá chegando ali Aroldinho Tá chegando Tá voando mais rápido Do que ninguém Essa provavelmente vai ser A última partida Do ritmo de 3 minutos Foram 3 games Já vai ser o quarto F5 Tem que ir pra cima mesmo Rei D3 Pode ser um lance agora né Porque não tem cheque Não tem nada Essa casa tá controlada Bem controlada Rei D3 parece bom Pelo menos É G4 É G4 É que agora não pode né Então você tem que Digitar a exclamação Raffle Gente pra participar dos sorteios Tem que seguir o canal aqui Seguir o canal do Twitch Não adianta o meu canal no Youtube É o canal no Twitch Ok O coraçãozinho aqui Seguir E4 pode ser agora Talvez né E você tem que estar online Também Estar online também Na hora do sorteio Que vai ser no fim Do match Rei D3 agora Jogando bem rápido Felipe Confiante Mas agora a posição Tá ruim eu acho Peão toma Cavalo E5 Tem umas rasteiras Nesse sentido aí Perigoso isso aqui Um pouco né Certamente não é preocupante Mas Tem essa posição Cavalo E5 Pode ser agora Peão toma Não sei se dá certo Rei D4 Vamos no match Aqui daqui a pouco né Rei D4 Faz o que agora D11 Cavalo C4 Não Então mas agora Rei D4 né E o rei tá subindo Pra cá Galera Galera se apaixonou Com E4 Mas agora Vai fazer o que Cavalo G4 Cavalo G4 É um lance né É que não ameaça Nada direito Tem um Torre A4 Ah ameaça Torre A4 né Torre A4 é um lance Bispo G5 Chega Rei E6 Também não tô Tornada pelo Felipe Quero que você equilibre O rápido mais rápido possível E tem que terminar O jogo do Boca Juniors Também Rei E6 É Rei E6 Rei E6 Sei lá G5 Rei E6 O Felipe tá jogando bem rápido Botando a pressão no tempo Torre A4 É quase mate né Tá ganhando peão Interessante aqui Vai jogar aí por F5 Rei D3 Ah tem duplo aí né Esse Bom Tá querendo H2 Tem Torre A4 De novo Cavaleiro Caraca Esse é bizarro É C por F Cavaleiro Caraca Esse é um lance curioso Cavaleiro Esse é um lance bem curioso Talvez não seja ruim né Cavaleiro F5 Cheque Rei C5 Vai jogar Duplo Ah não pode ir duplo Tem um susto aqui Já que tinha um duplo Tá meio cravado agora o Felipe né Agora acho que ficou ruim na verdade Ficou Meio bad Pras pretas agora Camelo B9 É o fino É que ficou chato Bispo F4 Tá chegando né Bem Bem cravado No momento Vai ter que jogar Cavalo É Tá sem lance Cavalo D6 Talvez Não tem duplo gente Tá cravado Não pode 4 e meia 2 e meia Vamos ver como é que tá Essa sequência do match É Eu não queria matar a pares No meio da partida Mas vou ter que mandar Eles que se virem Evitou Bispo F4 É Cavalo F3 ganha né Ah tá Não mas tá ferrado aqui já né Cavalo D6 Acho que ele não viu que tava caindo Bom Breakzinho então 3 minutos de break Já vou soltar aqui O counter Do próximo Vou dar uma ajeitadinha aqui Show de bola É 15 minutos aqui Eu vou subir os 15 minutos É Temos 18 minutos então Vou demorar um pouquinho Pra começar Pra eles Beleza Teria um tempinho aí Tudo pronto Vantagem de 3 pontos Só que o bullet Tem muitas Muitas partidas pela frente 18 minutos Começou a contagem já Beleza Vou dar uma ajeitadinha aqui E aí O que vocês acham gente Tá o 2 a 0 pro Felipe Se o Felipe ganhar essa E é totalmente aberto Aqui pro bullet Agora o diamante Tá uma vantagem grande né 3 pontos Não sei como é que tá De bullet os dois Aí o diamante Eu sei que joga rápido Não sei se ele joga muito Na verdade Essas partidas 15 minutos de 1 mais 1 Vamos ver se Eu deve ativo O modo Cvagn bullet É Não sei se é tão bom Na verdade Então Avisozinho gente Rápido Se você não se inscreveu Ainda pro sorteio De uma Vou só ajeitar mais um negócio Aqui Porque eu tenho Toque Vocês sabem né Como é que é o negócio Vou aumentar o máximo Que der aqui o texto Pronto Aí sim Pra todo mundo conseguir ler Melhor possível Beleza Filho da Air Defense Foi essa Então você escreve Exclamação Raffles Com dois F's R-A-F-F-E-L-E-S Você tem que seguir o canal Do Twitch aqui Chesscompt Você vai clicar no coraçãozinho Aqui em cima Não adianta seguir o meu Twitch GMCricor Não adianta seguir o meu Subir Seguir o meu Youtube GMCricor Não adianta nada disso Você tem que seguir Esse Twitch Chesscompt Certo people Estamos entendidos Muito bem Está aberto Raffle então Filho de bola Exclamação Raffle E você tem que seguir O canal aqui Coraçãozinho aqui em cima Você tem que clicar no coraçãozinho Do canal Chesscompt Não adianta seguir GMCricor Ok Se Sortear A pessoa não estiver seguindo Eu não vou nem falar o nome Para não ter nem Para não ter nem problema Não vou nem falar o nome Da pessoa Raffle Não é Raffles não Nem nada Raffles não adianta Vocês podem mandar Pela palhaçada Mas não vale Raffle Sem Raffles gente Quase 300 espectadores hoje Vamos que vamos gente Esse é um match Das quartas de final O ganhador Desse match Enfrenta o mestre internacional Renato Quintiliano Que ganhou Do grande mestre Gilberto Milas na semana passada O próximo match Tem um intervalo Não é semana que vem Não tem nada Semana que vem Daqui duas semanas Na terça-feira Não quarta-feira Terça-feira vai rolar 30 segundos Beleza 22 de maio Terça-feira Oito horas da noite Alexander Fier Alexander Fier Contra o mestre nacional Roberto Júnior Brito Molina Último match Das quartas de final Vou deixar no jeito Aqui então Partiu todo mundo Então match Quem que vai de brancas O Felipe de novo Contra o Zuga Zoando 1-1 3 2 1 Foi Opa Layout Pronto Vamos ver essa velocidade Como é que vai ser agora Fier contra Molina Exatamente Beleza H4 Caraca O Felipe tá pingueiro aqui 2-3-5-1 O bullet do 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 Felipe E 2-6-2-1 O bullet do diamante B6 Dame E2 Vai jogar E4 Talvez Aqui É C5 Vai jogar Agora o diamante Talvez O layout Tá de boa Agora Gente Eu preciso Dar uma ajeitada Aqui em algumas Coisas Realmente O que que tá acontecendo Aqui Dá uma ajeitadinha Aqui Que a pessoa tem toque Então se o bagulho Não tiver reto Retíssimo Só pensando Cavalo é 5 Tem o bispo B5 Entrando aqui Eventualmente Tenso A6 Rocão Meu Deus O Felipe realmente Tá indo pra jugular Do diamante Vai jogar F3-G4 Talvez Rei B1 Dar aquele arzinho Pro rei Aquela escondidinha E4 Meu Deus Nem analisou Foi Boom E4 É só ver do lado Gente Como assim Quem tá de brancas De pretas Já falamos isso Várias vezes Do lado aqui Gente Do lado direito Dá pra ver Torre C1 Tô mãe E4 Dama E4 Ixi Caiu o cavalo Bispo B5 Que vai ter que jogar Agora Ah tem esse Ainda Achei que Tava perdido O diamante 2 C6 Agora ganha Caraca O Felipe Tá com cara De killer Dama C6 Tem no final Aí acabou Vitória azeda Aqui Derrota azeda Pro diamante Vitória doce Pro Felipe 1 a 0 Faltam 12 minutos 5 e meia 3 e meio Carocãzinha Sólida 2 pontos de diferença O bagulho tá apertado Agora Tá bem apertado Bispo E7 Rock Rock Sólido Vamos lá Narração Em tempo real Agora C3 B6 Vai trocar o bispo A6 De repente Não tá grande coisa ali Vai puxar o bispo C2 Com certeza não puxou o bispo Pra C2 Não sei porquê Esse não parece bom também Tomou Tomou H6 Vai jogar agora Cavalo C7 Cavalo E8 Talvez Vai trazer o cavalinho Pro game Vai aquela manobrada esperta Cavalo E8 Cavalo D6 Cavalo B5 Cavalo D6 Cavalo F5 Pode ser também Tá de olhinho F6 Se cavalo F5 Vai levar um dama Pro F5 Diamante vai provocar Cavalo F5 Aí Leão levou né Já dama F5 Estão de brincadeira Os dois né Galera tá de brincadeira Que isso Não viu dama F5 Gente Que isso Vocês estão de palhaça Estão de brincadeira F5 Vai jogar uma A6 A6 né Pra não levar A5 Pra não ter o problema Em A7 Vai jogar torre C8 Vai jogar torre C4 A longo prazo Vai jogar B5 E B4 Torre B8 Torre 1 Vai voltar agora O diamante né Que vai começar a ter Ações aqui na dama B5 A BAB Tá um pouquinho mais agradável Para as pretas Eu acho esse final agora né Tá entrando aqui em A2 Rê vai começar a subir pra cá Opa Pra cá talvez Pode vir pra cá também Pode vir um H5 Torre A2 Entrou B4 Também tá na agenda Pra quebrar a estrutura Pode levar o Rê pra D6 Pode vir B4 Aqui também Rê vai chegar pra cá Rê H4 Rê G6 Tá de boa Felipe um pouco melhor no tempo Dois pontos de vantagem Só no match Pode mudar tudo isso aqui Tem que vir B4 aqui Tem que vir B4 Não tem jeito É o único As posições das pretas É mais compacta a estrutura Tem que vir B4 aqui Felipe não tá jogando B4 Tem que vir B4 aqui Vai levar mate aqui Daqui a pouco O diamante Torre H1 Tá meiaçando alguma coisa Não Torre 2 Torre F1 Tá rolando agora né Eita Torre 2 Torre F1 Preso aqui né O diamante Torre 1 Se G4 Toma toma E torre H1 né Bem passivo aqui mesmo né Torre 3 Não sei se eu gostei desse B3 agora né E C4 Torre 2 Agora volta F6 Não tô jogando bem aqui não Torre 2 Agora torre A6 Vai ativar aqui né É agora vai acabar empatando né E 5 Tem um mate rolando Ah não tem mate Ah tem um mate rolando Mais ou menos né Torre 4 Quase mate aqui Não vai acabar empatando isso né Torre G4 Depois torre 4 Tá tomando em E5 aqui C4 não pode agora Torre D1 Torre por E5 Tem chance aqui Felipe tá com uma grande vantagem no relógio Loucura Totalmente Da maneira que eu achei diferente Que a C se mete aqui A questão dos tempos né Ref7 agora Rei vai ter que vir pra cá É a K5 Uau Por que não é Ref7 e Re6 Tem G5 agora pra Ref4 Hum Vai ter que arriscar agora Torre 3 Vai jogar B4 agora É isso Vai acabar empatando aqui Vai ter que arriscar B4 ou não B4 torre C3 agora né Torre C3 não ganha Chegou antes Ah não Aí torre B1 Tá Tem torre B1 ainda Torre B1 Rei G4 e F4 Rei G4 agora Tem isso aqui ainda F4 Não não Aí tome Hum Bom Final empatado aqui né Torre B4 dá cheque E tome C7 né É aí tu vai levar um torre B3 Vai entrar no final de Felidor aqui Rei G3 aqui vai tentar né Ah Rei G3 E aí Eita seta Um ponto de vantagem A gente vai matar quando ele ver esse vídeo Aí sim Tá show agora o negócio Meu Deus Que loucura Faltam 8 minutos e 45 segundos de match 5 e meia 4 e meio Tremendo aqui D4 Cavalho F6 Diz que meia com C3 Felipe tá em imóvel ali Fez a cara de Sei lá De Carlsen Sei lá a cara de quê De Kraminic Não sei mas Esse é o modo Kraminic né Felipe não piscou até agora No minuto Show de bola no Blitz Live Tromp Doou 10 caronas Brigadão Live Tromp Todas as doações hoje vão Para os dois jogadores Dividindo 50% Pra cada um deles A gente tem o sorteio aqui no final Não se esqueçam da mensalidade Do plano premium Diamante Do chess.com Mensalidade de um mês Não é outra mensalidade É mensalidade de um mês Tá vindo E5 agora aqui Que é perigoso E5 eu acho né Toma Parece chato isso aqui né Toma toma Cavalo G4 E6 né Muito chato E6 não dá agora? E6 cavalo E5 Cavalo E5 vai tentar né E por F tem que tomar né Tem que tomar em F7 Depois H3 aqui E H8 vai jogar Tem uns temas aqui de mate em H2 né Ainda No momento H3 Pode jogar H3 né Podia jogar H3 acho Se tomasse tudo ali Não dava ruim não Cavalo E5 Vai sacar o bisco Agora ficou bem o preto eu acho Ficou firme aqui o diamante Anuidade Que não é de um Não é anuidade de um mês Dame E2 Agora acho que ficou super bem Ah tem esse Ah esse é bom Cavalo C4 Cavalo C4 né Dama C6 vai jogar talvez Ameaçando aqui em G2 Vou ter que jogar F3 Limitando o bispo Cavalo C4 Entrando em E5 agora eventualmente Talvez tem que jogar F3 de qualquer maneira É muito duro lidar com esse bispo ali Em A6 Torre D1 Tá vindo Vou ter que jogar F3 agora Não tem jeito Torre D1 Cavalo E5 Tá vindo aqui Pode levar um aperto no final aqui F3 Se quiser atacar Vai ter que sacrificar uma peça Se quiser atacar Vai ter que sacrificar Tem bispo P7 na agenda aqui também Rolando B3 vai jogar Não Ah tá caindo aqui Pindurebas Mas tudo bem Tem Tudo bem ainda Bispo P7 tá rolando agora né Vai tomar esse negócio né Torre 8 E aqui vai sair com algum lance Não é bispo D6 Pode ser já né Cavalo D6 Tá caindo a dama Que isso Tem um cavalo E1 Na careta aqui Felipe Ah caiu tudo agora Cavalo G7 Tá fazendo poker face aí o Felipe É vai abandonar acho Bispo C3 Cavalo F5 Torre D8 É Acabaram as peças Tá firme aqui Tá firme Felipe Deu ruim Torre D7 Melhor ele abandonar É pra próxima Faltam 6 minutos Tem que ir pra próxima Tá só pior pra ele Tem tempo limitado Tem que abandonar Felipe Se quiser alguma coisa no match Tem que abandonar Deu uma F2 Aí ferrou Bispo F3 no próximo E F4 Tem que abandonar Felipe Bispo F3 agora Bispo F1 Mais forte ainda né Mas tá só pior pro Felipe Isso tem que seguir Tem que abandonar né Dois pontos de diferença Agora faltam 5 minutos e 40 Tava firme essa Tava bem firme Até cair a dama ali Rematch instantâneo gente O que vocês estão pensando aí Rematch instantâneo Brancas E4 C5 Cavalo F3 Vai jogar G6 De novo A6 Ah não O Felipe tá de pretas agora né O Kelly Jogou com E6 D4 Vai jogar D5 Agora D5 Vai isolar o peão ED Cavalo F6 Depois Ou cavalo C6 Talvez é bispo D6 né C6 e cavalo E7 Pode ser Não sei como é que joga aqui Bispo D6 Vai isolar em C5 Parece que uma francesa Tá racha isso Cavalo D2 Cavalo E7 Cavalo B3 Bispo B6 Vai jogar Bispo G5 Tentando explorar o peão Isolado de alguma maneira Bispo G5 Mas por isso o cavalo Vem pra cá Pra poder jogar F6 Na maneira No momento ideal Cavalo D4 Poção mais agradável pro branco Mas é normal Bispo G4 Deve ser o lance aqui né Esse cavalo C6 DC6 Junta peãozada Tá todo mundo de feliz De boa Bispo H5 Vantagem Leve eu acho Branca Eu diria leve H6 Bispo E7 Cavalo E7 Bispo H4 Vai jogar Mantendo né Pode jogar Pode jogar um dama D6 Talvez não É bispo G3 né É tem 4 minutos ainda né Tem que ganhar as duas aqui O Felipe pra ter chances reais Bispo B8 Agora deve ser bom Pra dama D6 Tem que pegar essa diagonal aqui Ou você bota o cavalinho E4 Esse não parece um lance bom B3 aqui mesmo né Limitando Ou o cavalo E5 também Esse não parece um lance bom Cavalo A5 Perdeu a pegada aqui Eu acho um pouco o Felipe Com esse lance da posição Pegada da posição né Toi C8 Torre 8 Tem o dama G4 aqui Que é chato Ameaça bispo H6 Ameaça os cavalos D7 Que acho que o Felipe vai levar Que é uma lance moleza De deixar passar Dama H5 Dama D6 Vai jogar agora De olho em H6 Provavelmente Bispo F4 Dama F6 Que é uma casa segura Pra dama né Aí cavalo D7 duplo Já levei tantos desse Ele vai levar cavalo D7 Ah não Tá caindo em F4 É Dama F6 Tem que jogar a torre D8 Depois aqui Tem esse e esse né Que tá ruim eu acho Pro preto Mas Segue Segue defendendo né Posição Não pode jogar o duplo ali Torre D8 Mas se ele tá de olho no dublê aqui E assim E é um duplo que cai tudo depois né Tem que jogar a torre D8 Bispo H4 E G5 mesmo Tem jeito Tem que defender aqui Cavalo D7 agora acabou Caiu tudo né Cai tudo Porque cai com cheque a dama né E cavalo G3 Ali Ah tem esse ainda Achei que caiu o cavalo em F5 também Cavalaria aqui Sólida Tem um cavalo C4 Rolando Mas não vai dar muito longe Torre D8 Vai jogar E rei F7 Depois Cavalo D4 Abriu muito Muitas fileiras aqui Pra todas as peças Que parece que tá muito ruim Para os pretos Cavalaria tá meio sem sentido Cavalo Vixe Maria B6 Não sei nem pra onde tá aí nesse cavalo Cavalo B6 Torre D6 Torre D2 Cavalo C3 Cavalo D4 Tá plana aqui Talvez mais estranhos os cavalos Cavalo D5 Torre D3 Agora é muito chato Dá aquela empacotada nos cavalos Torre C8 Torre C2 Eu jogaria Torre C1 Eu jogaria aqui Esse também é muito bom Vai perder provavelmente Bispo C3 Esse é fino hein Torre D5 no final Viu rápido esse golpe Muito bem Parabéns essa sequência aqui Vai torre D7 E aqui azedou Felipe tem que abandonar Eu acho Pra próxima Agora tá matematicamente Quase que sem chances Eu acho Acredito que A gente tá praticamente Declarando agora O campeão Campeão não Campeão desse match Campeão dessa Desse desafio Tem dois minutos ainda Pra desafiar Então provavelmente Grande mestre André Diamante Classifica agora Para a semifinal Três pontos de diferença E dois minutos de match Matematicamente impossível De recuperar agora Matematicamente até possível Teria que perder três partidas Muito rápido 7 e meia 4 e meia O placar no momento Então eles jogaram Exatamente Doze partidas É isso né É um pouco menos que os outros Foi mais equilibrado Esse match Eu até achei que foi pouco Vocês não acharam que foi pouca partida Nesse match? Podia ter mais uns Dez minutos de bullet Podia ter um bônus De dez minutos de bullet Pro tanto que eles jogaram Tô pensando Parece que começou o bullet E já acabou tão rápido Mesmo que eles jogaram Vamos jogar cinco De bullet né É Então tá bom assim Poderia jogar um pouco Mais de tempo talvez Cavalo D7 Três mate pastor É Vou escrever pra eles aqui Falta um minuto Não, falta um minuto Se acabar antes Segue bola Bispo B5 Tá atacando em C5 aqui Incomodando em C5 Essa cravada chata né Rei E7 Jogou Pode jogar Tirar a dama Mantendo Deixa eles jogando um bullet Sem valer nada Eles estão Eles cansam gente Você acha que eles não cansam não? Tem isso aqui O match D3 Sabe que tem muito em jogo aí Classificação pra próxima fase né Bispo C6 Falta 35 segundos Não acabou o tempo ainda BC6 Cavalo B3 Virou uma C4 Agora é chato né Cavalo C5 Vai ter que jogar DC5 B4 Bispo D3 Tá ficando bom pro preto né Muito bom pro preto Deixa a mãe te olhar na hora No site Nem gosto de mandar na hora Pra não atrapalhar eles Mas Tem que mandar né Senão vai que eles começam outra Eles não tem acesso ao relógio Não Mas no outro eles também não tem No torneio No internacional eles não tem também No speed chess No speed chess Internacional também não tem isso Cavalo C1 Vai jogar agora Existe alguma punição Se ficar claro no bullet Por exemplo O jogador com ponto de vantagem O tempo do match Acabando começa a fazer cera Aconteceu várias vezes já Batman O Ca... O... O Grishuk fez uma O Grishuk não O Carlsen fez uma vez Já não É o Carlsen fez uma vez também Fizeram já É Tá na regra Né Tipo não tá Torre A4 e A6 Talvez agora não Torre A4 Ah Bispo C2 Torre A2 Bispo B3 Torre B4 Até o Carlsen fez isso Né Faz parte da... Né Do charme da coisa Né Fica na mão de cada um É o Grishuk fez Né Fez um absurdo Muito bem Muito bem Muito bem Estamos chegando ao final então 7,6 4,5 por enquanto Tão jogando a última ainda Pio a mais pro diamante Mas a posição tá super travada Tem um D2 aqui Né Pra torre D3 Que é chato Que vai ganhar a torre D3 Acho Torre A6 Mega sólido do diamante Aqui, né Se eu pensei em mudar o tempo Opa Torre B3 Ficou ganho agora o diamante Caramba Ah não Tem torre B7 no final ainda Ganhou uma peça ainda É A vitória é boa Por fechar aqui o match Legal, né Ganhar a última Tem jogo ainda, né Mas torre F1 Deve tá dando mate Aí o branco quase, né Torre C7 Torre F3 Vai tomar C6 Tem um cavalo D5 entrando Torre D6 E cavalo D5 Vai tá bem, bem ganho É Rei C3 e acabou Não tá nem afogado direito ali, né Rei C4 Vitória é um rosa aí Na última do Felipe Rei C5 e Rei D6 Abandonar aqui Muito bem Beleza 7x6 C5, então Diamante classifica Pra semifinal Muito bem Tão me ouvindo aí, não? Show de bola Tão me ouvindo aí? Tão me ouvindo Muito bem Galera, foi uma loucura aqui Juro? Sim A reta final foi Tô bem equilibrada E aí, Felipov? Pois é Foi Eu achei que eu ia ser Massacrado no Bullet Ia ter chance no Blitz Foi o inverso Você ganhou no Bullet Ganhei, não sei 3x2 Foi equilibrado Foi equilibrado no Bullet Tenia a semana inteira Bullet Alguma coisa serviu É Mas aí Mas no Blitz Eu não tive chance Cara Eu na primeira partida Eu nem lembrava Que era Bullet Cara Simplesmente É, eu vi Porque tava Você gastar 30 segundos No lance 10 Gastou Não sei o que aconteceu Eu Ficou apurado em todas Ficou apurado em todas Sim É, não sei Não sei, né Normalmente assim É que faz muito tempo Que eu não jogo, né A última vez que eu joguei Foi com o Krik Não me engane uns dias Você joga Você joga mais rápido Geralmente, né Exato Pois A gente falou E o Dama F5 Que nem um dos dois Viu Era nos Bullet Já Na Karocan Que rolou um Cavalo D6 Cavalo F5 Tinha uma Dama em F3 Dá uma para F5 E tá caindo a Dama em E7 Na abertura É mesmo Eu acredito No que você tá falando É, o Diamante jogou Bispo para F6 Dama F6 E cavalo E3 Enfim O pessoal ficou falando aqui Ah, é Como é que é o golpe? É, tem uma torrinha 1 A Dama em E7 Tá no ar Você manobrou o cavalo De A6 C7 B5 D6 F5 Ah, e Dama Dama para F Sim Muito bem É, no Blitz É, a diferença do Blitz Foi que até diminuiu A diferença do 5-2 Foi a diferença Depois o Felipe ganhou duas Apertou Deu uma aproximada boa E aquela Estava bem interessante essa A terceira Você ganhou duas seguidas Felipe? Eu vou ser sincero Aquela caiu a Dama Essa última aqui Tava na minha mão Mas quando chegou a mensagem Que acabou o bet Eu falei Ah, acabou Com as desculpas Você ganhou Não precisa dar desculpa Quando você ganha Essa aqui Tava boa Essa última aqui A primeira Eu levei um aperto No gambito da Dama Aceito Que, meu Deus Ah, sim A primeira A primeira do Blitz Nossa, que aperto É, eu não devia ter deixado Bispo por D4, né Bispo por D4 Trocando ali Ah, tá É, sim Aí acabou É, bom É que é difícil jogar Jogar assim no Blitz, né Mas por outro lado Quando eu ataquei Caiu as peças Então talvez Devesse ter seguido Nessa estratégia Qual que foi? Ah, aquela do Ah, ali eu tava pensando Em vez de G6 Não tinha Cavalo H5? É, eu pensei Só que eu achei que ele Eu acho que eu vou Dama F6 Não por HC Ele vai jogar RG8 Contra o Dama F6 É Eu vou ter que jogar Gastar um tempo Com o Dama por H6 Beleza, vou estar ameaçando Umas coisas Mas aí não vai ter a mesma coisa Dama 1, Dama por H6 Ah, claro, claro Entendi Ah, tá Não, não, não Ali já tá ganho, né Sim, não Tem que estar É, tem que estar É, antes tinha uma cara Até tinha uma cara Boa Mandou um cavalo F5 Ao toque ali Quase o Felipe Falei, cara Caramba no jogo, né Mandou um cavalo Não, porque se eu pensasse Eu não ia criar coragem de jogar Então joga, né Já solta o Dama Muito bem Mas eu achei que ia ser H5 Eu não vi H6 H6 é muito melhor que H5 Ah, sim H5 ainda tem bagunça, né Ah, porque eu acho que eu não vou ter No mínimo perpétuo, né Ah, não H6 É, tem que tentar Sacrificar ali mesmo Mas é a gente que tá zendo, né A galera que tá escutando aí Entra no CX Não, CE Checkmate, né Que .com.br Que é Centro Educacional Checkmate Escola que Abri em parceria com o Mourão Aqui em Goiânia Ah, eu falei já, pô Já falei durante o match Ah, então fala de novo Esquecemos de falar Esquecemos de falar aí no começo Que você ia falar Mas, enfim É Fala aí de novo Sim, sim Já mostrou um projeto maneiro Aí, já falei, gente Já falei, o pessoal sabe aí Projeto aí em Goiânia, né Escola de Projeto não, já é um espaço físico aqui Lindo e maravilhoso É, não, mas a gente chama de projeto É uma ideia Tá em andamento O projeto tá em andamento já, né Show de bola Bem legal Levando o xadrez pras escolas aí também, né Nossa Show de bola Só comenta aí É, não, a ideia é essa, gente A gente comentar também A carreira de todo mundo aqui, né Pessoal sempre fazendo muito pelo Xadrez trabalhando aí sempre, né E aulas e, enfim Sempre envolvido Ah, então só pra fazer um merchan A gente faz também Dia 16 de... É 16 de junho Vocês estão liberados Vocês podem Eu Eu e a Ana Vitória Vamos fazer uma simultânea Aqui tem no Facebook Pra quem No meio da ano Se quiser acessar Sim Isso, jogar um xadrezinho na simultânea E depois comer uma pizza De sabadão É dia 16 de... 16 agora? 16 de junho Ah, de junho De junho Vai rolar um... Ah, eu vi no Facebook Vai rolar um bate-papo E uns blitz aí na pizzaria É isso, né Isso O xadrez de rua Show de bola Organizado pela Damas em ação? Isso Show de bola É, junto com o pessoal lá O xadrez de rua O xadrez de rua, né Que eles jogam sempre lá Ah, é naquela pizzaria Que eles fazem Vem cá mandar um beijo Pra galera Sim, show de bola O projeto aí das meninas Que a gente comentei já É... E tem a... A Ana Vitória faz parte Do projeto também Isso Sim O Isaac veio dar um abraço Aí pra galera Opa Oi Oi, Isaac E aí, Isaac, beleza? Tá bom Pô, e aí? Conta aí o que você acha Conversa com a gente Isaac Eu tava no iPad aí Eu uma hora ali Ele derrubou um copo Eu falei Pô, Isaac Ele vi aí, né Show de bola Isaac aí Filho do nosso grande mestre André Diamante Isaac tá com quantos anos já? Tá com... Já vai com nove Nove Vai fazer dez esse ano, né O leitinho todo azul na escola aí, né Por isso que já Já abriu uma escola de reforço Pra dar uma força pra ele E não precisa mais, né Show de bola, gente Então, obrigado pela participação mesmo O Diamante O Diamante classifica E você joga contra o Renato Quintiliano O mestre internacional Renato Quintiliano Vamos tratar de agendar esse match Já, já Seu brother Quintiliano Talvez ele esteja aí no chat Se quiser mandar um recado pra ele, Diamante Você que gosta de mandar uns recados? E você vai ter sorte Que ele não vai ter como Ele não vai ter como responder Então é muita mancada com ele Que eu vou fazer isso Mas você pode deixar seu recado Eu não queria mandar um recado direto pro Renato, né Eu queria mandar um recado direto pro finalista, né Pro finalista já ir bem preparado Que o pau vai comer, né Então seria entre o Sup, o Fier e o Molina Manda um recado pro finalista, hein É pra qual deles aí chegar, né Que vai ter linha na final que eu tô lá, né Tá, vai ter direito de resposta do Quint Em algum momento Mas beleza Beleza, valeu Valeu, André Valeu, Felipe Obrigadão Pela esportividade Pela match de vocês Que foi show de bola hoje Valeu Até a próxima, galera Valeu Vou encerrar aqui com eles, então Show de bola É... Vai ficar esses negócios do Skype aqui mesmo? Vai, pronto Vamos tirar aqui eles Beleza Muito bem Hoje vamos fazer o sorteio, então Sem eles Que eles já estavam saindo aí É... Show de bola Então parabéns aí pros dois Parabéns sempre pela... É... Primeiro pro Felipe Esportividade, né De quem... De quem perde também Lutou super bem, né Enfim, reconheceu aí O Diamante fez mais ponto no Blitz Trocou aquela ideia com a gente Show de bola É... Também os dois Pensam comentários aí Os dois Super Brothers Parceiros aí de profissão Há muito tempo, né Conheço eles, ó Conheço eles Vocês estão loucos pro sorteio Contando história de vida aqui Story time, né Os caras mandam nas lives, né Story time A galera está fazendo ir embora já Nove e meia da noite Eu aqui contando história De quando eu tinha 12 anos Mas, enfim Conheço eles há o quê? Quase 20 anos já, é isso? A gente está aqui em 2018 No momento É, conheço eles há mais de 20 anos Loucura Dois bem parceiros de... De profissão aí Gente finíssima Os dois Show de bola Muito legal Muito feliz de ter eles aqui Jogando também Serem aceitado o desafio Assim como vários outros Que participaram já É, enfim Mas, eu jogo com eles Desde 97, 98 O site aí Da Checkmate Eu posso até colocar aqui Centro Educacional Gente Centro Educacional Checkmate É CE Checkmate Posso colocar o link aqui É Vocês podem colocar aqui também Que não é só dele Na verdade Mas eu vou colocar Academia Academia GM Diamante Tá Show de bola Vou deixar aqui Então Vocês escrevem Exclamação Raffle Quando eu li o xadrez básico Eu vou contar uma passagem Pra vocês Do livro do Estratégia Moderna Do xadrez Do Ludwig Pacman Que ele conta Uma história do Alecine Né Ele conta todos os pensamentos Que o Alecine teve Ao longo de um match Que ele jogou com capa blanca Pelo título mundial Né Ele discorre sobre todo Esse match Que durou meses Ele fala sobre cada momento Eu vou contar essa história Pra vocês Aí depois Depois dessa historinha Ó Vem o sorteio Bom Então exclamação Raffle Exclamação Raffle E Você tem que seguir o canal Chesscompt E você tem que estar presente aqui Ok Então quando eu falar E aí Não sei quem ganhou Você tem que falar Presente Tô aqui Manda mensagem com seu nick Imediatamente É assinatura De um mês Premium do Chess.com Modalidade Diamante O tipo diamante Que é a mais Cara de todas Mais completa de todas Tem a diamante Tem a platinum E tem a gold Também Show de bola Brigadão então Batman e Wellington Pelo suporte Como sempre Muito obrigado Vocês dois Especialmente vocês dois Todo mundo aí Que tá aqui presente Que compartilhou Mas em especial Pro Batman e pro Wellington Que tão aí na equipe de suporte Direto Eles já tão sempre Moderando aí O Wellington Trabalhando bastante Na página do Face Em português Eu agradeço muito vocês Antes de fazer o sorteio Então vamos lá Todo mundo pronto? Não adianta escrever Dez vezes gente Não adianta escrever Dez vezes o Rafa É uma vez só E tá bom Easy Fechou então Vou clicar aqui Eu vou clicar E vou ver se a pessoa Segue o canal Chesscompt Se não seguir Eu não vou nem falar Eu vou pro próximo Tá? Não vou nem falar Quem foi Então foi Ok É Podia dar uma dica Não era pra isso Enfim Túlio Fonseca Então Ganhador Túlio Fonseca Has won the Raffle Túlio Fonseca Sempre aí Apoiando muito Nosso canal Obrigadão Túlio Parabéns Túlio Show de bola Iswe Será que o Túlio Tá por aí? Túlio tá por aí Provavelmente né Sempre tá aí Muito presente Não vi ele Falando ultimamente Na verdade Vamos dar De um a dois minutos Pra aparecer né Podemos enquanto isso Contar a história Do Alequine Pra vocês Do Capablanca Hudson reclamando O Túlio tá sempre aí né Se não tiver Passa pro próximo gente Não tem tempo ruim aqui Podemos fazer um timer aqui né Ai como eu sou bobo Como eu sou bobo Às vezes É Deixa eu ver Já dei mais ou menos um minuto Vou dar mais um minuto agora Agora tá Vou dar um minuto e vinte segundos O Túlio não está Por enquanto Tem que falar aqui no chat Pronto Tá aqui Tá aqui Tá aqui Um minuto e treze Agora pronto Deu um minuto e meio Total Vamos contar a história Do Alequine Agora Tem um negócio do lag O lag tá aqui ó O timer tá aqui Túlio cadê você Túlio Fonseca Túlio Fonseca Cadê você Tem que dar Pelo menos um minuto e pouco Tem o delay né gente Tem que ser justo Tem o delay e tal O Twitch a gente sabe Que não é perfeito Na coisa da qualidade Da transmissão E eu não posso Dar dez minutos também Porque tem um monte de gente Aqui né São nove e meia da noite Afinal das contas Dois minutos é justo Por causa do delay Dois minutos é justo gente Dois minutos é bem justo Mandar um salve Pra galera do pôquer Juninho aí assistindo Um abraço aí Juninho Galera do pôquer Em peso sempre Show de bola Lembrando que Aliás você perguntou Juninho Do tempo Não sei se eu vou mudar O tempo de jogo não Sou a favor de dar O prêmio pro Túlio Ângelo Fala Ângelo Não tem que tá aqui Tem que tá ao vivo gente Senão Eu sei que o Túlio Tá sempre aí Ele é apoiador do canal E etc Ele é inscrito do canal Na verdade também Mas tem que tá presente Né gente Tem que tá presente A gente pode elaborar Alguma coisa Quem for inscrito do canal Não precisa tá presente Podemos na próxima vez Mas agora não Acabou então Infelizmente Passa pro próximo Me perdoa Túlio Mas regras são regras Vamos passar adiante Passar adiante Tem que ser pra todo mundo A regra E não pode ser a regra Não pode ser no bom senso Porque também Senão vai Pode favorecer um E favorecer o outro Partiu então Vamos sortear de novo Eu não vi no chat agora O Fábio Augusti Ganhou Ele segue o canal Ele criou a conta no Twitch Faz 1200 dias Bastante tempo no Twitch já Pobre Túlio Tadinho do Túlio Fábio Augusti Tá aí Show de bola Temos um ganhador então Da mensalidade Do chess.com Mensalidade Premium Diamante Que foi pro Túlio primeiro Mas infelizmente Ele não tava por aqui Túlio apareceu ou não? Não Ia ser Ia ser bad né Se ele aparece aí Show de bola O Batman fazendo assim O negócio Futebol americano É Tem que Tem que ter a regra gente Tem que estar presente Tem que seguir beleza Ganhou Fábio Augusti Da onde que é o Fábio Augusti? Conta aí pra gente Da onde que é o Fábio? Fábio Augusti De que parte do Brasil Que você é? Túlio me deu procuração Túlio tá dormindo Ai que bancada Túlio apareceu agora Não partiu gente Passou os 3, 4 minutos Tudo bem As regras estão claras Faz parte Guarulhos São Paulo Infelizmente sorteamos de novo Túlio Por causa Bancada Mas seguimos adiante Apareceu o Túlio Alguns minutos depois A gente deu o espaço Do delay Tem que ser a margem de erro Do delay Tem gente que tem internet Que não funciona tão bem Que demora um pouco pra pegar O tweet a gente sabe Que o tweet não é perfeito Então é justo dar esse tempinho Pedimos desculpa pro Túlio Que é super parceirão Aí sempre Apoiador e inscrito do canal A gente podia criar Podemos conversar isso Né Batman Quem for inscrito do canal Pode ganhar Sem estar presente Por ser inscrito Seria um benefício Mas como a gente não falou antes Seria injusto usar isso agora Mas na próxima vez A gente pode usar isso Sim Tadinho do Túlio Bancada Bom De qualquer jeito Valeu Obrigadão gente Todo mundo Fábio Augusto Me manda mensagem Cadê você Fábio Augusto Me manda mensagem Me manda mensagem Fábio É mas eu mandei no chat também Por isso Não foi o só que eu falei Já veio no chat assim Imediatamente Não temos que ser justos Né claro A gente pode dar na próxima vez Uma vantagem Pros inscritos Né Porque pô Pra ser inscrito do canal Tem que receber outros benefícios também É uma coisa muito show O suporte O Túlio O Túlio tadinho O Túlio não fala mais nada Não na próxima Claro Manda sua conta aí Fábio Augusto Sua conta no chess.com Ok Ou manda aqui por mensagem Ou manda no face Tá Manda de preferência aqui No Twitch Pode ser Ou manda agora aqui Fábio Augusto Manda aí pra gente resolver Se não depois dá problema Bom Não tem história tá Júlio Era uma brincadeira só Quer dizer Tem histórias né Mas essa não E essa não existe E é isso Então duas horas e seis de match Show de bola Sinceramente Minha opinião gente Eu acho que ficou faltando Ficou faltando Um pouquinho de tempo Porque eu tinha medo Sério Galera tá indo embora Eu sei Eu tinha medo De verdade Que fosse muito longo Match cansativo É Com o formato padrão Tá Que tipo Três horas Três horas e meia Eu achei que foi muito curto hoje Porque foi muito Muito equilibrado Né Em alguns momentos Então A gente pode adicionar de repente Uns cinco minutos em cada ritmo Dez minutos em cada ritmo Né É que esse ficou bem bonitinho Né Podia fazer de repente Né Uma hora É porque eles fazem uma hora e meia Fazer uma hora Depois fazer Sei lá Uma hora Quarenta e cinco minutos Trinta minutos Pode ser não Eu achei que foi Pô Vocês não acharam isso? O que vocês acham? Vou trocar essa ideia rapidinho Gente Tem que tá tarde Já e tal O velho O Túlio Espero que o Túlio Me perdoe em algum momento Se o cara Começa atrás Eu acho que Podia ser um pouquinho mais Vocês acham? O que vocês acham? Os médicos são o dobro Gente O médicos são O médicos é o dobro Não, mas eu quero todo mundo falando Eu não quero só o pessoal Que é extremamente fanático Por xadrez E assistiria E A galera que assistiu Dez horas da minha live Não vale responder, tá? Porque se vocês assistiram Dez horas da minha live É óbvio que vocês querem mais Aqui, né? Então quem assistiu a minha live Dez horas Não vale, tá? Responder É só quem assiste de vez em quando O canal Eu queria saber se Tá ok o tempo É Não, não, não É Não, tem que ser igual A próxima rodada, né? Daniel, com certeza Vou aumentar Cinco a dez minutos Mais tempo seria legal, né? O Angelo falou O Júnior também O Juninho falou É O Daniel falou Claro, tem que ser igual Na próxima vez, né? O torneio tem regras E ponto final, né? Xiu tem as de nove horas Sessenta, quarenta e vinte Pode ser? Juan Ramon? Pode ser Trinta minutos de bullet É muito É Tá bom É que realmente achei Que ficou faltando muito aqui Né? Mais uns quinze minutos Pra ter mais atenção, né? Não, pro próximo, claro Só pra saber mesmo Eu não queria que fosse Um negócio muito extenso, né? O Marcelo Alves Não é muito fã Ele assistiu só nove horas Cinquenta e três minutos O voto do Caio Conta também Com certeza Eu não tinha visto O voto do Caio Sinto que faço parte De um grupo marginalizado Entre os aficionados Grupo marginalizado O que seria? Só porque sou fanático? Ah, tá Você não pode responder Porque você viu as dez horas Entendi A mãe tá na próxima fase? Não, não Não vamos mudar as regras, né, gente? Os jogadores concordaram? Não Acho que não É Seria ruim, eu acho Mudar Cadê você, Túlio? Eu só vou encerrar Essa live Quando Túlio aparecer Eu não vou encerrar Enquanto ele não aparecer aqui O rei em Goiás Seria bom Aumentar um pouco o tempo É, exatamente Daniel É, se os jogadores aceitarem Ah, mas não sei Podemos pensar sobre isso até Mas eu É Afinal podia ser um pouco maior, né? Ah, eles não acharam um pouco maior Bom, quem perde talvez acha, né? Que podia ter mais Mas enfim Não, Cricor, eu trabalho amanhã Eu também trabalho amanhã, Bate Mas, pô, tô preocupado com o Túlio Vou digitar aqui De repente na final, né? O Fábio já mandou aqui pra mim Ah, você, que é o Fábio A gente jogou na simultânea Ah, tá O Fábio, a gente jogou na simultânea Eu lembrei que você falou agora Você falou na meia da simultânea Pra eu Pra eu fingir que eu tava pensando um pouco mais, né? Cadê o Túlio? Ai, 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 ai Túlio versus Fábio pra valer a Premium Eu vou comentar o match agora Túlio e o Fábio De 3 horas De bullet De ultra bullet De 15 segundos Bom Muito bem, gente É... O Túlio Espero que O Túlio falou que O Túlio falou que nunca mais jogar xadrez Só bullet agora Você trampa com o que, Cricão? Perguntou o Crowley Com xadrez, meu brother Só com xadrez Só com xadrez Eu jogo Eu dou aula Eu faço vídeo Eu faço artigo Eu escrevo Eu comento Eu faço várias coisas Além da Premium É que você falou uma hora Pô, finge Finge que você tá pensando um pouco Pra não parecer que tá tão fácil É que eu É que Eu lembrei Eu não tenho grana Pra uma diamante Mas eu pago uma mensalidade Platina Se o Túlio Se ele aparecer É que nem quando O Cricor chamou É, o Wellington E o Matheus Pra testar, né Bom Muito bem, gente Obrigadão Espero que o Túlio apareça Em algum momento Nas próximas lives Sexta-feira Ele costuma aparecer Nas lives em inglês Sexta-feira tem live Em inglês de manhãzinha Nessa sexta agora E é isso Obrigadão, gente Foi show de bola De novo hoje Interação de vocês Sempre As doações Fazem toda a diferença Aqui pros jogadores Eles se animam muito Pra próxima vez A gente teve uma doação Um É Um volume de doações Grande de novo hoje Estamos quase chegando Na meta de seis mil Premiação total, né Com divisões diferentes Que nem eu já expliquei Pra vocês Tem mais um médio Só de quartas de final E aí começa O sangue de verdade Mais pesado ainda Nas semifinais Primeira semifinal Definida já Renato Quintiliano Mestre Nacional E Grande Mestre André Diamante E do outro lado Grande Mestre Luiz Palossup Esperando O vencedor De Alexander Fier E Roberto Molina No dia 22 de março Então Eu volto com vocês Daqui 13 dias Na terça-feira Oito da noite Fier e Molina Esse match show Que vai acontecer aqui de novo Muito obrigado Batman E Wellington Em especial Nossa equipe Muito obrigado mesmo Pela paciência Sempre pela eficiência Vocês são show de bola Não lembro de uma reclamação Que eu já pensei Falar Pô Wellington E o Batman Vou ter que trocar uma ideia Com eles Que não sei o que Os caras são Muito firmeza São muito parceiro Fazem isso Fazem isso funcionar De uma maneira Incrível mesmo Um grande obrigado Para vocês O mão e cérebro Tem que rolar Né Felipe Tem que rolar Numa dessas lives Certeza Certeza Boa de Milus e Tully Muito bem Valeu gente Obrigadão mesmo Muito obrigado Pela audiência Mais uma vez Pela interação Com vocês aqui Até a próxima Sexta-feira Aqui tem live No GM Krikor E match do Speed Chess Terça-feira 22 de maio Paz para todo mundo Gente Bom descanso Aquele abraço E eu vou ficando Por aqui People Do Chess Brasileiro Falou